Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elvio. Nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, nosso secretário, doutor Daniel Dana. A diretora Elisa encontra-se em férias, portanto, justificada sua ausência. Temos quórum de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. E, sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Então, declaro aberta esta sessão da 34ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021, Vamos aos comunicados do dia. Hoje, dia 14, às 16 horas, a ANEL estará presente na Comissão de Legislação Participativa, em conjunto com a Comissão de Minas e Energia e com a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para audiência pública. E estará representando a agência, a superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, Camila Bonfim. Na quinta-feira, dia 16, encerra-se o prazo de contribuição para a segunda fase da consulta pública 61-2020, que tem por objetivo obter subsídios para análise de impacto regulatório, AIR, acerca do tratamento regulatório para o estabelecimento de usinas híbridas e associadas. Na sexta, dia 17, termina o prazo de contribuição para a consulta pública 51, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento dos critérios de entrada para manutenção e saída de agentes do mercado de energia. Bom, são essas as audiências que estão acontecendo durante a semana. E a ANEL promove, desde o dia 2 de setembro, a ação de comunicação para conscientizar a população sobre os riscos de incêndio perto de linhas de transmissão. E o mote da ação de comunicação é, via um incêndio, ligue para 193. O foco da ação é nas cidades pelas quais passam as linhas com maior número de interrupções e também as percorridas pelo linhão Xingu Estreito, em grande parte responsável pelo carregamento de energia elétrica gerada nas regiões norte e nordeste e transportada até o centro-sul do país. E para ajudar a ANEL a divulgar essa iniciativa, baixe gratuitamente os materiais no nosso site, www.anel.gov.br, barra invertida, ou não, barra normal, né? Campanha, ifem incêndio, ifem 2021. Lá está todo o material da campanha. E lançamos ontem mais um episódio do ANELCAST, o podcast da agência. Nessa edição estamos falando sobre o projeto trilateral desenvolvido entre Brasil, Bolívia e Alemanha, cujo objetivo principal foi promover diretrizes para a implementação de eficiência energética e geração distribuída na Bolívia. O ANELCAST está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple e Google. Uma informação importante também é que hoje está sendo assinado o despacho que autoriza a entrada em operação comercial da usina de GNA, uma usina com uma térmica a gás de grande porte, 1.300 megas, localizado no estado do Rio de Janeiro, justamente na região sudeste do Brasil, que é justamente aquela que está sendo, que tem os reservatórios das usinas hidrelétricas castigados com a longa estiagem. Então, é uma geração, um grande bloco de geração que vem somar a todo esse esforço que está sendo feito para enfrentarmos esse período de escassez hídrica. Entra em um momento muito importante. Bom, concluídos os informes do Dias, vamos deliberar a ata da reunião passada, que foi a 33ª reunião pública ordinária, que foi realizada na quarta-feira, 8 de setembro. Então, se todos os diretores concordarem, mantenham-se como estão. Então, aprovada a ata da 33ª reunião pública ordinária. Agora, vamos deliberar a ata da 9ª reunião pública extraordinária, que foi realizada na sexta-feira, dia 10 de setembro. Se todos concordarem, também mantenham-se como estão. Aprovada a ata da 9ª reunião pública extraordinária, que foi realizada no 10 de setembro. Foi a... Ok. Então, solicito agora ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos ter no dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta da 34ª reunião pública ordinária de diretoria foi divulgada no último dia 9 de setembro, quinta-feira, contendo 23 itens, sendo que os itens 12 a 23 são itens de bloco. Para esses itens, atos e votos foram disponibilizados previamente, no momento da disponibilização da pauta. O item 10 dessa pauta foi deliberado, conforme anunciado pelo diretor-geral, na reunião extraordinária da sexta-feira. Portanto, ele não será objeto de deliberação no dia de hoje. E a pedido de destaque dos itens 12 e 13 foram retirados da pauta os itens 9 e 20 e a pedido de sustentação oral para os itens 1, 6, 7, 8 e 12. A ordem de deliberação definida pela presidência dessa sessão será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 4, 7, 13, 3, 6, 5, 1, 2, 8, 10, 11 e 12. Agradeço ao secretário-geral. E vamos, então, à deliberação do bloco. Então, pergunto aos senhores diretores se existe alguma observação sobre o bloco. Doutor André, no bloco, a gente vai estar julgando, então, do 14 ao 23, porque o 12 e o 13 estão em destaques. 12 e 13 em destaques e o 20 retirado. Exatamente. Maravilha, então. Então, estamos de 14 ao 23, com exceção do 20. Perfeito. Então, submeto aos senhores diretores a votação do bloco. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco e, assim, proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 34ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2021. Vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 4, processo 48.500.60.14.2019.41. Resultado da consulta pública nº 69.2020, instituída com visa a colher subsídios e informações adicionais para a reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7a dos procedimentos de regulação tarifário PRO-RED, referentes ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica. diretora-relatora Elisa Bastos Silva, diretor-relator do Voto Vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário-geral, substituto, adjunto. Cumprimento os diretores, doutor André, doutor Efraim, doutor Elvio. Cumprimento também o doutor Luiz Eduardo, nosso procurador-geral. Senhores diretores, esse processo, como já foi apregoado pelo secretário-geral, é um pedido de vistas da diretora Elisa, que, como já anunciado pelo doutor André, está em usufruto de férias. Considerando a ausência da diretora Elisa, eu já externei diretamente a ela e queria retirar o processo da pauta, já solicitando a prorrogação por mais oito sessões, mas já antecipando, senhores diretores, que devo trazer tão logo a diretora Elisa retorne de férias, para que possamos discutir o processo em colegiado. Sendo assim, senhor secretário-geral, eu retiro o processo da pauta da diretoria, porém já submeto também à diretoria o pedido de prazo de oito sessões para deliberação da matéria. Não havendo objeção, deferido oito sessões e retirada do item 4 da pauta pelo relator. O próximo item é o item 7, processo 48.500.67.40.2011.14, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque Energética S.A. em faixa de espaço nº 682 de 2020, que indeferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à postergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso do sistema de transmissão CUSTE nº 15-2016, referentes ao ciclo tarifário 2016-2017, para após a entrada em operação comercial da usina hidrelétrica UHS São Roque e de outras providências. Diretor-relator Júlio César Rezentes Ferraz e diretor-relator do voto visto Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Obrigado, doutor Dana. Senhores diretores, esse processo, ele encontra-se em nossa relatoria com pedido de vistas desde a saída do diretor Júlio. Ao longo desse período, houve alguns fatos novos, ainda não contemplados na análise do processo, e que serão necessários um maior aprofundamento. Sendo assim, eu solicito também para o presente processo oito sessões como prazo para trazer o processo para a denuneração do colegiado. Pergunta ao colegiado, não havendo objeção, deferido ao diretor-relator oito sessões e retirado de pauta o item 7 pelo diretor-relator. Próximo processo. Item 13, processo 48.500.00.20.39.2021.90. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela BRU, Filho de Energia Renovável S.A., em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião número 1189, referente aos termos de notificação número 3681-2020 a 3694-2020. Diretor-relatora Elisa Bastos Silva, diretor-relator do Voto Vista, André Pepitone da Nóbrega. Senhores diretores, pelas mesmas razões evocadas pelo diretor Sandoval no item 4, trata-se de um processo da relatoria da diretora Elisa e, como já disse na abertura da reunião, encontro-se em gozo de férias. Então, acho de bom tom julgar o processo na sua presença. Então, vou retirar o processo de pauta e solicitar oito sessões, tendo visto que já venceu nesta o prazo original, mais oito sessões para trazer o processo à pauta. Então, questiono-se a objeção. E não havendo objeção, estão definidos oito sessões para o item 13 voltar à pauta. Próximo processo. Item 3. Processos 485000038112002, 48500001716200966. Requerimento administrativo interposto pela Central Geradora Termoelétrica, UTE Termo Norte 2, com vistas à alteração das características técnicas e decepcionalização à contratação de uso do sistema de transmissão da usina, localizado no município de Porto Velho, estado de Rondônia. Diretor relator, Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Por meio da resolução autorizativa 561 de 2000, a Termo Norte Energia Limitada foi autorizada a explorar sob regime de produção independente de energia elétrica UTE Termo Norte 2, localizado no município de Porto Velho, estado de Rondônia. Disparso 3429, de 1º de dezembro de 2020, em seu inciso 7º, suspendeu a operação comercial das unidades geradoras da UTE Termo Norte 2, em caráter temporário, até 30 de agosto de 2023, nos termos do estabelecido na Resolução Normativa 583, de 2013, em sem prejuízo da retomada da condição de operação comercial antes do prazo indicado, caso sejam indicadas, atendidas as condições estabelecidas na referida Resolução Normativa. Em 5 de agosto de 2021, por meio da portaria 5 de 2021, o Ministério de Minas e Energia autorizou, em caráter excepcional e temporário, a inclusão de custos fixos ao custo variável unitário, CVU, para geração de energia elétrica de UTEs a gás natural, despacháveis centralizadamente, operacionalmente disponíveis. Em 20 de julho de 2021, a empresa apresentou as condições para a geração emergencial da UTE Termo Norte 2. Em 4 de agosto de 2021, por meio do ofício 654, o ofício conjunto da SFG, SRG, SCG e SRT, esclareceram aspectos relativos às condições para a geração emergencial da UTE Termo Norte 2. Em 5 de agosto de 2021, em resposta a este ofício, a empresa indicou preocupação quanto à possibilidade da coexistência de três contratos, quais sejam o custo temporário, custo permanente com o custo igual a zero e custo carga, durante o período de duração da geração emergencial. Nesta mesma ocasião, solicitou a liberação da operação comercial da usina, suspendendo os efeitos do inciso 7º do despacho 3429 de 2020. Em 17 de agosto de 2021, a Termo Norte Energia Limitada protocolou correspondência, solicitando a alteração das características técnicas da UTE Termo Norte 2, complementando a documentação necessária em 25 de agosto de 2021. Em 24 de agosto de 2021, a SCG consultou a situação da interessada quanto ao cumprimento das obrigações intrasetoriais do sistema de controle de adimplências de agentes de mercado gerido pela Superintendência de Administração e Finanças da ANEEL, bem como ao cumprimento da Resolução Normativa 804, de 6 de fevereiro de 2018. Em 2 de setembro de 2021, a SCG, no âmbito do processo 48.500.003811, de 2000, mediante nota técnica 547, analisou o pedido da requerente e encaminhou os processos para a deliberação desta diretoria. Em 30 de agosto de 2021, o processo 48.500.003811, com análise da alteração das características técnicas, foi a mim distribuído. Em 2 de fevereiro, desculpe, 2 de setembro de 2021, as superintendências SRT e SFG, no âmbito do processo 48.500.001719, de 2009, emitiram a nota técnica 84.2021, em que apresentaram entendimento acerca da contratação do uso do sistema de transmissão da usina, bem como analisaram os requisitos para a retomada de sua operação comercial. Em 6 de setembro de 2021, o processo 48.500.001716, de 2009, foi distribuído por conexão para a minha relatoria. Para os diretores, é o que temos a relatar. Vamos ver a Procuradoria-Geral da Agência. Senhoras e diretores, bom dia. A Procuradoria, no semelhano que eu estou por meio de aparecer no caso concreto, e me parece que a discussão não possui uma questão jurídica relevante. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Passo, então, a leitura da fundamentação do voto. Por favor. Os processos avaliam o requerimento de alteração das características técnicas da central geradora termoelétrica termo-norte 2, bem como as condições necessárias para a retomada da operação comercial da usina. A decisão que trago para a deliberação deste egrégio colegiado é no sentido de, primeiro, aprovar a emissão de resolução autorizativa que visa alteração da potência instalada da UTE termo-norte 2 de 426.530 kWh para 349.000 kWh. Dois, autorizar o operador nacional do sistema elétrico a apurar os encargos de uso do sistema de transmissão EURST, do contrato de uso do sistema de transmissão 14 de 2021, com base no montante de uso do sistema de transmissão MUST, contratado, incluindo isenção da parcela de ineficiência por ultrapassagem durante a vigência do custo temporário a ser celebrado pela UTE termo-norte 2. Quanto à alteração das características técnicas, a termo-norte energia na condição de titular requereu alteração das características técnicas da UTE termo-norte 2, visando a alteração da potência instalada da central geradora para fins de regularização da sua outorga datada de 21 de dezembro de 2000. A potência instalada original corresponde a 426.530 kW. Segundo a SCG, a época da instrução do processo de autorização da usina considerou-se como potência instalada o somatório dos dados de placa dos seus geradores elétricos, não se levando em consideração que os equipamentos motrizes associados limitavam a capacidade de geração da planta. Aqui, senhores diretores, trago na tabela 1, no parágrafo 19 do voto, todas as características do projeto, com as potências individuais de cada máquina, turbinas e também o combustível da usina. Dessa forma, o requerimento apresentado pela geradora consiste na alteração da potência instalada da UTE, como já dito, de 426.530 kW para 349.000 kW, ou 34 megawatts. A nota técnica 547 da SCG de 2021 avaliou as informações apresentadas pelas requerentes, considerando satisfeitas todas as suas, os itens de análise naquele documento. Da análise da documentação apresentada, a SCG verificou que a recorrente atendeu, portanto, todos os requisitos definidos na resolução 876 de 2020, encontra-se atualmente em revisão de lavra do eminente diretor Efraim Cruz. Diante dessas ponderações, corroboro com a manifestação da SCG no sentido de autorizar a emissão de resolução autorizativa conforme minuta anexa, que visa alterar a potência instalada da UTE Termo Norte 2. Quanto à retomada da operação comercial e do contrato do uso do sistema de transmissão da usina. Em decorrência do despacho ANEEL 3429 de 2020, atualmente, a UTE Termo Norte 2 mantém celebrados um CUST, contrato de uso do sistema de transmissão de número 14 de 21, na modalidade geração, comandante de uso do sistema de transmissão igual a zero. Também possui um CUST, que é o número 15 de 2021, na modalidade carga, com o MUST contratado conforme a tabela. E aqui na tabela 2, a gente traz o MUST contratado na modalidade carga para os próximos quatro anos, 21, 22, 23 e 24. A suspensão da operação comercial da UTE Termo Norte 2, nos termos do despacho 3.429 de 2020, decorreu da constatação de que a geradora não possuía garantia de fornecimento de combustível. Entretanto, diante da situação hidroenergética enfrentada nos últimos meses, situação de escassez hídrica, há um grande esforço de diversas instituições no sentido de aumentar a oferta disponível de geração e, nesse sentido, a retomada da geração da UTE Termo Norte 2 foi considerada como alternativa viável para contribuir com o aumento da oferta de energia no sistema interligado nacional. Dessa forma, foram emitidos normativos especialmente a portaria 5 e a portaria 13 do Ministério de Minas e Energia de 2021 que permitem em caráter excepcional e temporário a inclusão dos custos fixos ao custo variável unitário para geração de energia elétrica de usinas termoelétricas despacháveis centralizadamente operacionalmente disponíveis desde que não possuam contrato de comercialização de energia elétrica. Nestas condições, a retomada da operação comercial da UTE Termo Norte 2 foi viabilizada. A UTE ofertou geração por tempo determinado a partir de outubro de 2021 e por prazo de até seis meses conforme disposto na ata da 254ª reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE. Em relação à contratação de uso do sistema de transmissão, a UTE Termo Norte 2 solicitou a suspensão dos contratos CUSTE com MUST igual a zero e CUSTE carga durante o período de geração emergencial de modo a evitar exposições de ultrapassagem, pagamento de tarifa de ultrapassagem e ou aporte de garantias quando a UTE estiver injetando energia na rede de transmissão. Em sua correspondência, a geradora solicita ainda que, encerrada a geração emergencial, os mencionados contratos sejam novamente ativados, sem que seja necessário reiniciar todo o processo e trâmite regulatório, como, por exemplo, a solicitação de um novo parecer de acesso. Ademais, a geradora pretende celebrar CUSTE temporário para que seja possível escoar a energia eventualmente gerada em caráter emergencial. Conforme estabelece o normativo, os encargos de uso do sistema de transmissão e USTE são cobrados mensalmente dos usuários com base no maior valor de MUST entre o valor contratado e o verificado por medição. Além disso, caso se verifique MUST superior ao contratado, o agente fica sujeito à cobrança em base mensal de parcela de ineficiência por ultrapassagem sobre o valor ultrapassado, no valor de três vezes a tarifa de uso estabelecida para o agente. No caso de centrais de geração, a parcela de ineficiência por ultrapassagem começa a ser apurada quando a potência injetada ultrapassa 101% do montante de uso do sistema de transmissão contratado. Para o caso da UTE Termo Norte 2, caso se mantenham o custe 14 de 2015 com MUST nulo e o novo custe temporário em caso de injeção de potência, o agente gerador teria que arcar com o encargo de uso do sistema de transmissão para o custe permanente com base no maior valor de potência verificada e com o EURST para o custe temporário com base nos valores medidos de energia. Além disso, no caso do custe permanente, o agente teria que arcar com os custos da parcela de ineficiência por ultrapassagem, uma vez que seu montante contratado é nulo e toda potência injetada seria tratada como ultrapassagem. A recomendação das superintendências é de que a cobrança de EURST para os dois contratos de uso do sistema de transmissão na modalidade de geração não faz sentido, uma vez que ambos possuem a mesma finalidade básica, qual seja cobrar o usuário pelo uso do sistema de transmissão. No entanto, a proposta de suspensão do contrato de uso do sistema de transmissão aventada pelo agente não encontra respaldo na regulamentação de agente. Assim, de modo a neutralizar pagamentos em duplicidade pelo uso do sistema de transmissão, as áreas técnicas apontaram que os encargos de uso do sistema de transmissão referentes ao contrato de uso do sistema de transmissão 14 de 2021 sejam apurados com base no montante de uso do sistema de transmissão contratado, que é igual a zero, isentando também o usuário da cobrança da parcela de ineficiência ou ultrapassagem, enquanto vigir o contrato de uso do sistema de transmissão temporário a ser celebrado pela UTE Termonorte 2. Em relação ao contrato de uso do sistema de transmissão 15 de 2021 na modalidade carga, a recomendação foi de não aplicar qualquer excepcionalidade na cobrança do encargo de uso do sistema de transmissão. Essa contratação se aplica à demanda consumida pelo agente e não à sua potência injetada, não tendo nenhuma relação com a eventual geração emergencial por parte da usina. Nesse caso, usuário celebrou seu contrato de uso do sistema de transmissão com a sua demanda solicitada, que está sendo disponibilizada por parte do sistema de transmissão, tendo como contrapartida o pagamento de encargo de uso do sistema de transmissão, não havendo qualquer cobrança em duplicidade na modalidade de carga. Adicionalmente, caso a UTE fosse isenta, por exemplo, do pagamento destes encargos na modalidade de carga, poderia haver demanda verificada por parte do agente sem o devido pagamento de uso, situação plenamente factível, sobretudo no caso de frustração da pretendida geração emergencial. Desse modo, senhores diretores, a UTE Termo Norte 2 deverá ter seus encargos de uso do sistema de transmissão na modalidade de carga apurados normalmente de acordo com a regulamentação em vigor. Sendo assim, passo a leitura do dispositivo do voto que, diante do exposto do que consta dos processos 48.500.0038.11.11.2000 e 48.500.0017.16.2009, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que visa alteração da potência instalada da central geradora termoelétrica Termo Norte 2 de 426.530 kWh para 349.000 kWh autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica por meio da resolução 561 de 21 de dezembro de 2000 cadastrada sob o código único de empreendimento de geração C.E.G.U.T.E.G.N.R.O.0.28033 traço 0.01 localizada no município de Porto Velho estado de Rondônia autorizar também o operador nacional do sistema elétrico para apurar os encargos de uso do sistema de transmissão do contrato de uso do sistema de transmissão 14 de 2021 com base no montante de uso do sistema de transmissão MUST contratado incluindo a isenção da parcela de ineficiência por ultrapassagem durante a vigência do custo temporário a ser celebrado pela UTER Termonote 2 este é o voto senhores diretores que submeto a este colegiado em discussão a matéria bom de acordo com o relato do diretor Sandoval a gente deprende que a usina Termonote 2 ao estabelecer a sua potência instalada ela realizou o somatório dos dados de placa dos geradores elétricos e não levou em consideração que os equipamentos motrizes associados à usina limitavam essa capacidade de geração da planta então daí a necessidade de fazer o ajuste dos 426 426 megawatts para 349 que se faz na hora nesse relato do diretor Sandoval diretor André se me permite também uma observação era assim no passado a ANEL realmente na primeira resolução que de outorga de usinas de um modo geral ela contava a máquina a potência era a máquina elétrica e depois nós fizemos um ajuste porque muito razoável que seja assim que quem comanda é obviamente por uma questão de conservação de energia é a máquina que tem a menor potência obviamente então acho bastante razoável que seja feito esse ajuste Perfeito e aqui leva maior simetria com a realidade que se o equipamento motriz limita a máquina o que vale é o que injeta no sistema foi um ajuste que a gente fez ainda lá em 2006 2007 por aí mas ok então agora ajusta-se a potência instalada da usina de termo norte 2 então em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a emissão de resolução que altera a potência instalada da central geradora termoelétrica termo norte 2 de 426.53 megawatts para 349 megawatts autorizado estabelecer como produtor independente de energia por meio da resolução 561 de 21 de dezembro de 2000 e autorizar o operador nacional a apurar os encargos do sistema do contrato de uso do sistema de transmissão 1421 com base no montante de uso do sistema de transmissão um murche contratado incluindo isenção da parcela de ineficiência por ultrapassagem PIL durante a vigência do custo temporário a ser celebrado pela UTE Termo Norte 2 próximo item item 6 processo 48500 004744 2020-41 recurso administrativo interposto pela transmissora Sul-Litorane de Energia S.A. ATSLE em face ao alto de infração número 5 2021 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade S.F.E. que aplicou penalidade de multa após fiscalização em função de perturbação verificada em 15 de janeiro de 2020 que envolveu o sistema elétrico do sul do estado do Rio Grande do Sul diretor relator Sandoval de Arojo Feitausa Neto e há um pedido de sustentação oral para esse item Muito obrigado senhor secretário Eu vou subir agora Um momento por favor Fiscalização objeto do presente processo foi realizada na transmissora Sul-Litorânea de Energia TSLE em atendimento ao ofício 396 de 2020 de 4 de setembro de 2020 em função da perturbação verificada em 15 de janeiro de 2020 que envolveu o sistema elétrico do sul do estado do Rio Grande do Sul conforme apresentado no relatório de análise de perturbação emitido pelo operador nacional do sistema elétrico e aqui consta na nota de rodapé do foto o número do relatório é o relatório ONS TGL 03 de 2020 Após notificação realizada em 11 de novembro de 2020 por meio do termo de notificação 20 da SFE e a competente manifestação da empresa em 1º de dezembro de 2020 o superintendente da SFE decidiu em 30 de março de 2020 pela lavratura do alto desculpe 30 de março de 2021 pela lavratura do alto de infração 5 de 2021 em razão da confirmação de 5 não conformidades aplicando naquele alto de infração penalidade de multa pecuniária correspondente a 599% do superamento da TSLE totalizando 1 milhão 640 mil 373 reais em valores históricos em 6 de abril de 2021 o alto de infração foi encaminhado por e-mail a TSLE não tendo ocorrido porém a confirmação de leitura da referida notificação eletrônica por parte da concessionária segundo informações dos autos a concessionária só teria tomado algum conhecimento só teria tomado conhecimento do alto de infração a partir de uma ligação telefônica com a ANEEL em 18 de maio de 2021 seja logo em seguida por meio da correspondência TSLE DT 19 de 2020 de 19 de maio de 2021 a TSLE informou que não tomara conhecimento do alto de infração encaminhado por e-mail e solicitou a reabertura de prazo para a interposição de recursos administrativos em 28 de maio de 2021 por meio da correspondência 21 a TSLE encaminhou apresentou seu recurso administrativo contra o alto de infração 5 de 2021 em 1 de julho de 2021 em sede de análise do pedido de reconsideração a SFE entendeu que o recurso era intempestivo e manteve integralmente a multa aplicada em 12 de julho de 2021 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria em 26 de julho de 2021 por meio do memorando 197 minha assessoria encaminhou o pedido de parecer jurídico à Procuradoria Federal junto a NEL em 16 de agosto de 2021 foi aprovado o parecer número 253 que opina pelo não conhecimento do recurso administrativo dada a sua intempestividade opinando neste documento pela manutenção da integralidade do alto de infração senhores diretores é o que temos a relatar o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Kleber Costa Corrêa representante da TSLE bom dia a todos a todos os diretores agentes em particular diretor relator Sandoval vamos aqui fazer uma apresentação com relação a auto-inflação da NEL 05-2021 um breve resumo da TSLE a TSLE é uma SP cujos acionistas são atualmente CGT Eletro Sul e C3E a empresa opera três linhas de transmissão com 468 km de extensão ligando a região de Porto Alegre ao extremo sul do Rio Grande do Sul Nesta imagem da ocorrência em 15 de janeiro de 2020 da linha Ovo Novo Marmeleiro 2 se pode observar a gravidade do fenômeno ocasionando alternadamente a queda de uma torre seguida de dano na cabeça da torre subsequente impactando neste evento um total de 13 torres Bom, neste slide há uma breve contextualização em função da ocorrência lá em 15 de janeiro foi aberto o processo de fiscalização da NEL esse processo resulta num termo de notificação ocorrido em novembro de 2020 e a TSLE responde esse termo de notificação a ato contínuo em dezembro de 2020 A SFE após analisar as ponderações da TSLE ela arquiva duas não conformidades e gera um alto de infração que contém cinco não conformidades Um breve histórico do alto de infração em 24 de março houve renúncia unilateral pelo antigo diretor técnico da TSLE e ele foi substituído por um novo diretor técnico em 26 de março e naquela data já se iniciaram todos os trâmites de regularização da titularidade do novo diretor logo em seguida em 6 de abril a ANEL enviou o alto de infração para a conta de e-mail do antigo diretor técnico que essa conta estava inativa naquele momento em processo de cancelamento e em 22 de abril a TSLE encaminhou os documentos para atualizar o cadastro na ANEL então a TSLE só veio a ter ciência a partir de uma ligação telefônica de um representante da SFE em 18 de maio já no outro dia a TSLE encaminha uma carta para a ANEL pedindo a recomposição do prazo de resposta considerando essa data de 18 de maio como notificada e no horizonte de 10 dias a TSLE ingressa no dia 28 de maio com recurso administrativo a SFE quando ela analisa o pedido de reconsideração da TSLE quando ela julga o mérito ela coloca que como não foram apresentados fatores novos ou circunstâncias relevantes o recurso não foi objeto de análise já a procuradoria quando ela opina quando indagada pelo diretor relator quando ela opina sobre o processo ela indica que não houve prejuízo à defesa da concessionária e a própria procuradoria cita a lei 9.784 que prevê que o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever o ofício auto ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa a própria lei 9.784 que é uma observação da TSLE no seu artigo 65 ela prevê que os processos administrativos que resultam em sanção podem ser revistos a qualquer tempo a pedido de ofício quando surgem fatos novos ou circunstâncias relevantes fato que a TSLE entende que apresentou no seu pedido de reconsideração a penalidade imposta pela ANEL nesse alto de infração foi no montante de 1.600.000 reais aproximadamente e dois pontos principais aqui representam mais de 80% da penalidade e vamos focar neles o primeiro o P2 trata de uma suposta não avaliação dos riscos para efetuar a tentativa manual de religamento e estabelecimento da linha Marmelheiro Povo Novo sem uma prévia inspeção visual na linha que se encontrava segundo o ANEL com suspeita de queda de torre ou rompimento de cabo para raio e com teleproteção e proteção diferencial fora de operação já o outro ponto trata de uma suposta não atuação diligente da TSLE na realização de novos estudos das condições de vento na região de seus empreendimentos e na reavaliação das premissas utilizadas nos projetos básicos e executivos da linha após a primeira ocorrência lá em 2015 no sentido de identificar e corrigir eventuais fragilidades das torres por concepção de projeto que supostamente contribuíram para a extensão dos danos e das indisponibilidades na referida linha nas ocorrências de 2019 e 2020 revisitando a ocorrência de 15 de janeiro do ano passado e tratando do ponto com relação ao religamento houve desarme da linha uma menina do povo novo naquele momento provocada por um curto circuito monofásico na fase C decorrente de descarga atmosférica atuando corretamente as proteções de distância diferencial da linha é normatizada a possibilidade de uma tentativa imediata de religamento havia indicação de incorreta proteção de distância que tinha acabado de atuar o que aconteceu foi que entre o curto monofásico e a tentativa de religamento ocorreu a casa de torres que era uma situação inédita evidenciada pela Eletro-Sul a ANEL sustenta que não houve avaliação de risco e inspeção visual naquele momento a indicação de falha por descarga atmosférica é normal você ter uma possível queima de comento de TVE-COM já que a gente tinha esse evento naquele momento então a testa entende foi feito uma análise adequada de risco e mesmo impossível tentativa de religamento atuaria a proteção de distância instantaneamente o distúrbio foi consequência de uma recusa da atuação da proteção principal e atada da linha devido a um defeito oculto que é desconhecido até aquele momento dos gelés de proteção da linha o firmware a nova versão do firmware foi inclusive criada pelo fabricante exclusivamente para corrigir essa falha apontada e já foi instalada e foi incluída nos autos da defesa da TCE bom aqui nós apresentamos os eventos que aconteceram entre 2015 e 2019 então houveram dois eventos praticamente na mesma semana em janeiro de 2015 logo depois da linha ter sido energizada esses eventos foram amplamente analisados e se concluiu depois com um caso de força maior e aí quatro anos depois houveram novos eventos em 2019 e em 2020 o evento que nós estamos tratando aqui que gerou alto de infração que impactou 11 torres avaliando a sequência dos estudos já realizados pela TSLE em 2015 após os eventos por livre independente iniciativa sem motivação externa a empresa conduziu dois estudos paralelos para a avaliação da ocorrência e esses estudos concluíram que o projeto adequado atendiu o edital e todas as normas e que o que aconteceu foi um caso de força maior dentro do processo de fiscalização que se abriu naquele momento a SFE colocou uma das determinações que deveria ser identificada a causa da queda das torres e medidas para seu saneamento a TSLE responde esse termo de notificação em maio de 2015 colocando que após essa análise minuciosa o projeto executivo da linha não apresentava nenhum problema de dimensionamento e atende integralmente os parâmetros técnicos definidos no edital a própria ANEL em 2016 analisando essa correspondência da TSLE conclui que o relatório esclareceu os pontos solicitados e apresentou a avaliação das causas do evento e as medidas que foram tomadas e dessa forma considerou que a TSLE atendeu a determinação portanto naquele momento não restou nenhuma pendência ou dirigência adicional portanto não era razoável considerar que após uma ocorrência provocada por um evento extremo catastrófico caracterizado como de caso fortútil de força maior a transmissora descaracterizasse todo o projeto executivo elaborado e revisado por profissionais capacitados e que revestiram da sua elaboração de todo o rigor técnico e normativo na sequência dos estudos em 2019 após os novos eventos aí sim a empresa contratou uma série de peritos especialistas em estrutura de aço e todos esses estudos feitos naturalmente sob um ponto de vista estático que é como é estudado qualquer projeto de linha de transmissão eles deram conforme então a empresa ainda inconformada com esses resultados contrata em 2020 de uma maneira diligente uma empresa especializada para análise de efeito dinâmico porque os eventos extremos que ocorrem nessa região eles ocasionam uma resposta dinâmica do conjunto cabo-isolador-torre e esse efeito ocasiona um efeito ressonante na torre que ocasiona a queda das estruturas desta forma esse estudo ele concluiu ele concluiu com esse com esse diagnóstico ele apontou a necessidade de reforços pontuais nas estruturas e é importante destacar aqui que ele foi concluído no primeiro semestre de 2021 então um fato novo que a TSLE apresentou no seu recurso administrativo desta forma solicitamos a revisão do auto de infração aplicada à TSLE tendo em vista os relevantíssimos argumentos apresentados e que demonstram a inequívoca diligência da companhia na resolução das graves contingências enfrentadas notadamente o estudo conduzido por profissionais de notória especialização que finalmente apontaram a causa da raiz da queda das torres concluído no primeiro semestre de 2021 e a identificação do defeito oculto no relé de proteção da linha Bom, agradeço imensamente a manifestação a sustentação promovida pelo representante da empresa e passo a palavra à Procuradoria da ANEL Bom dia senhores diretores a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 253 de 2021 em que concluiu pelo não conhecimento do recurso administrativo em razão de sua intempestividade a Procuradoria também não identificou qualquer ilegalidade no processo administrativo que pudesse ensejar revisão de ofício então a Procuradoria opina pela manutenção da infração Muito obrigado senhor Procurador-Geral também gostaria de agradecer a sustentação oral proferida pelo doutor Kleber Correia da Eletro-Sul e feitas as considerações passo a leitura agora do voto por favor ponto central da discussão diz respeito a tempestividade do recurso administrativo concordo com a análise convergente da SFE e também da Procuradoria Federal de que seu protocolo foi integralmente intempestivo e portanto o recurso não deve ser reconhecido não deve ser reconhecido a partir da edição da resolução normativa 804 de 2018 foi implementada no âmbito da ANEL a notificação eletrônica em harmonia com o decreto 8.539 de 2015 que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito da administração pública federal autárquica e fundacional segundo o artigo 16 da referida norma a comprovação do recebimento e da efetiva leitura por parte do destinatário da notificação eletrônica bem como as respectivas datas e horários desses eventos se dão mediante aviso de notificação eletrônica fornecida por autoridade certificadora que deverá ser juntado aos autos do respectivo processo administrativo além disso segundo o artigo 18 da referida norma considera-se realizada a notificação na data em que comprovadamente o notificado efetuar a leitura ou caso esta não ocorra após cinco dias corridos contados da data do recebimento da notificação no caso dos autos o e-mail foi encaminhado em 6 de abril de 2021 uma terça-feira porém como não houve confirmação de leitura considera-se que a notificação foi realizada cinco dias depois qual seja no dia 10 de abril de 2021 que foi um dia de sábado prorrogado então para o primeiro dia útil subsequente ou seja segunda-feira dia 12 de abril de 2021 assim como o cômputo do prazo de 10 dias para apresentação do recurso teve início na terça-feira 13 de abril e o prazo limite para interposição do recurso foi de 22 de abril de 2021 logo o que se constata é que o recurso administrativo protocolado pela TSLE ocorrera apenas no dia 28 de maio de 2021 uma sexta-feira de forma intempestiva além disso há apenas três situações previstas no artigo 19 da referida resolução para a substituição da notificação eletrônica para a tradicional a primeira delas falha no envio ou no recebimento da notificação eletrônica dois notificação eletrônica com tamanho superior a 10 megabytes e três notificado facultativo não optante pela inscrição no cadastro institucional e consequentemente não sujeita a sistemática de notificação eletrônica no caso em apreço não houve falha no envio ou recebimento da notificação eletrônica a notificação não possuía tamanho superior a 10 megabytes e o notificado era efetivamente optante pela inscrição no cadastro institucional da agência razão pela qual foi correto todo o procedimento adotado pela SFL a concessionária alega ainda que tomou conhecimento e ciência do alto de infração recorrido em 18 de maio de 2021 após uma ligação telefônica realizada por representante da NEO isso porque o e-mail teria sido encaminhado para uma caixa de e-mail que estava inativa uma vez que desde 24 de março de 2021 o então diretor a Dilson Teixeira de Lima destinatário cadastrado junto a NEO havia se afastado da empresa como já relatado na sustentação oral da TSLE em que pese a argumentação da concessionária é preciso pontuar que a resolução normativa 804 prevê que o agente setorial tenha a obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados portanto logo após a renúncia do antigo diretor técnico a concessionária deveria ter imediatamente comunicado a esta agência para fins de atualização do seu cadastro institucional entretanto a própria concessionária recorrente informou que só tomou as medidas necessárias para a atualização deste e-mail a partir de 22 de abril de 21 por meio de mensagem de e-mail a servidor da SFE e para o monitoramento da área de fiscalização o exposto o recurso administrativo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade nos termos do artigo 43 da norma 273 de 2007 que disciplina o processo administrativo em trâmite da ANEEL antes de passar aqui para a análise do mérito suposto o erro material queria que apenas pontuar senhores diretores que as ações da agência nesse sentido elas visam primordialmente a eficiência na prestação do serviço público percebam que para todos que convivem já estão na ANEEL há bastante tempo esse procedimento antes era feito por meio de aviso de recebimento AR o que demandava bastante tempo além disso um custo maior para a agência uma vez que esse custo do aviso de recebimento fazia parte dos custos da agência essa ação ela visa modernidade e na modernidade ela traz agilidade e uma melhor prestação de serviço para o cidadão brasileiro então vejam que no caso em questão a própria área de fiscalização foi quem acionou a empresa passado o tempo esperado para manifestação então considerando que as ações da agência estão em conformidade com o que se espera que a modernização da prestação do serviço público entendemos que a ação não foi corretamente atendida pela empresa ela não se manifestou no prazo razão pela qual entendo que deva ser mantido a intempestividade a caracterização da intempestividade do recurso conforme analisado pela área de fiscalização e também ratificado pela procuradoria federal em seu parecer jurídico quanto ao mérito e suposto erro material segundo a concessionária teria havido erro material da SFE na consideração dos agravantes da penalidade uma vez que o peso da sanção referente à advertência deveria ser menor de 1% e não 3% como adotou a SFE segundo o parágrafo segundo do artigo 62 da lei 9784 de 99 abre aspas o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa nesse ponto a recorrente alega haver erro material no entanto diferente do alegado pela recorrente a ponderação do agravante do alto de infração 5 de 2021 fora correta uma vez que foi realizada conforme previsto no artigo 23 da resolução normativa 846 de 2019 o somatório dos percentuais das multas aplicadas em desfavor da TSLE foi de 0,2680 portanto cada antecedente enseja o agravamento de 3% inclusive a sanção de advertência totalizando 6% conforme foi feito pela SFE dessa forma não procede a alegação de erro material na consideração desse quesito por fim importante salientar que ainda que o recurso seja intempestivo entende-se que não houve prejuízo à defesa da concessionária uma vez que ao emitir o alto de infração a SFE analisou todos os argumentos trazidos na manifestação ao termo de notificação no qual todas as não conformidades haviam sido apontadas pela equipe de fiscalização ademais não se pode perder de vista a gravidade da ocorrência da perturbação ocorrida no dia 15 de janeiro de 2020 o sistema de transmissão da TSLE que envolveu o sistema sul do estado do Rio Grande do Sul com interrupção total de 1.310 megawatts de cargas da CEE distribuição e da RGE sul e aqui antes de passar para a leitura do dispositivo do voto senhores diretores analisei atentamente o alto de infração e também o recurso da empresa e não identifiquei ilegalidades e considero que o julgamento feito pela área de fiscalização foi diligente competente prudente e competente como já dito dessa forma passo a leitura do dispositivo de voto que é diante do exposto do que consta do processo 48.500 004744 de 2020 voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela transmissora sul-litorânea de energia S.A. TSLE em face do alto de infração 5 de 2021 mantendo inalterada a penalidade de multa no valor total de R$ 1.640.373 correspondente ao percentual de 1,5986 125% aplicado sobre o faturamento da concessionária entre os meses de dezembro de 2019 a novembro de 2020 este é o voto que submeto a este colegiado tem discussão a matéria em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e assim proclama que a direita doutor André doutor André me perdoe eu estava eu estou com um probleminha de comunicação mas eu também acompanho o voto do relator registrado voto do diretor Efraim também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu não conhecer do recurso administrativo interposto pela transmissora sul-litorânea de energia em face a ordem de infração 5 de 2021 mantendo inalterada a penalidade de multa no valor de 1 milhão 640 mil 373 reais o que que eu responde ao percentual de 1,59% aplicado sobre faturamento da concessionária entre os meses de dezembro de 2019 a novembro de 2020 valor esse que deve ser recolhido conforme o regramento próximo item item 5 processo 48 500 00 03 73 2019 94 resultado das consultas públicas número 53 de 2021 e número 54 de 2021 instituídas com vistas a acolher obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de minuta de resolução normativa que altera a resolução normativa número 895 2020 e para aprimoramento das regras de comercialização constantes do módulo de apuração dos impactos do GSF lei número 14.052 de 2020 em atendimento ao artigo 18 da lei número 14.182 de 2021 respectivamente diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores um minutinho meu cicoro aqui está tendo problema para a leitura mas eu já vou baixar pelo e-mail senhoras e diretores primeiramente peço perdão pela demora mas vamos aqui ao item senhoras e diretores da exigência reunião público ordinária da diretoria de 17 de agosto de 2021 a diretoria da ANEL concluiu o julgamento dos recursos administrativos em passe da resolução normativa 895 de 2020 e decidiu por instaurar duas consultas públicas com vista a colher subsídios a alteração normativa proposta na resolução normativa 895 de 2020 e das regras de comercialização constantes do módulo de apuração dos empates de SF resultantes da 14.052 de 2020 e em atendimento ao artigo 18 da 14.182 de 2021 A consulta pública número 53 cujo período de contribuição foi estabelecido de 18 a 27 de agosto de 2021 foi instituída com o objetivo de obter subsídios para a minuta de resolução normativa que altera a resolução 895 de 2020 em consonância com a lei 14.182 de 2021 Já a CP número 54 também instituída pelo mesmo período teve como objetivo obter os subsídios para aprimoramento das regras de comercialização constantes do módulo de apuração dos impactos do GSE lei 14.052 de 2020 em atendimento ao mesmo dispositivo legal coube a superintendência de regulação dos serviços da geração e a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado SRM apresentarem a análise das contribuições recebidas durante as duas consultas públicas por meio da nota técnica conjunta número 92 de 2021 de 3 de setembro de 2021 solicitei por meio da assessoria posicionamento jurídico da Procuradoria Federal junto à ANEL acerca do tema o que foi prontamente respondido mediante a nota 61 de 2021 opinando pela regularidade do rito procedimental que ora se desenha é o relatório senhoras diretores vamos ouvir a Procuradoria Geral da ANEL bom dia senhoras diretores bem a Procuradoria recebeu consulta na data de ontem da assessoria do relator sobre o tema em questão e a Procuradoria se manifestou apenas sobre a regularidade sobre a regularidade procedimental na visão da Procuradoria a edição do artigo 18 da lei usa qualquer discussão em relação a legalidade material e formal da resolução número 930 após a publicação do artigo 18 da 14.182 a Procuradoria atestou que foi obedecido o procedimento correto para a alteração das regras de comercialização com a realização do processo legitimatório de consulta pública senhores diretores primeiro agradecer o nosso ilícito e procurador doutor Eduardo Luiz Eduardo uma pela pelo pronto emprego ontem mesmo ao fecharmos aqui a a destruição doutor Luiz Eduardo prontamente nos atendeu emitindo o parecer jurídico aqui através da nota número 61 e como todos sabem aqui é um desdobramento do que a gente no setor elétrico denomina como GSE nós tivemos aí uma uma lei que perdurou durante alguns anos no ambiente do Congresso Nacional e que trouxe uma solução normativa por meio da 14.052 de 2020 naquele momento nós tivemos o entendimento primeiro que resultou na resolução 895 na sequência nós tivemos recursos de forma tempestiva e que foram acatados pelo relator naquele momento fora de minha lavra e foi julgado por este colegiado e a Anel entendeu por bem alterar a 895 né o que nós denominamos de 930 né naquele momento havia uma grande dúvida no tocante a interpretação da lei né mas a colegiado da agência assim interpretou alterando a 895 por meio da 930 onde decidiu por acatar as parcelas de energia não repactuadas antes mesmo do processo de repactuação do GSE conhecido por todos aqui que ora estão nesta sentada então na sequência né houve uma discussão naturalmente houve uma discussão por meio do Tribunal de Contas da União e até mesmo pelo Ministério Público Federal com relação a aplicação da 14052 né o que é natural a gente sabe que essa lei que estava no Congresso perdurando há muitos anos foi uma construção do mercado juntamente com o poder concedente para tentar dar solução para isso e nada mais legítimo que na hora que perceberam que havia ali uma uma questão de interpretação que poderia não alcançar o objetivo da lei da 14052 houve aí um movimento no sentido de vir a segunda lei que foi a 14182 o que acabou por sanar né todas as dúvidas que ora estavam apresentadas no processo tanto da 895 quanto da 930 que nada mais nada mais podemos dizer que estavam todas congregadas dentro da contribuição pública número 56 onde todas as áreas da agência puderam ali efetuar as suas contribuições então senhor diretor trata-se agora do resultado da CP número 53 de 2021 e número 54 de 2021 instituídas com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta diminuta de resolução normativa que altera a 895 e para o aprimoramento das regras de comercialização constante dos módulos de aparação dos impactos do GSF da lei 14052 de 2020 em atendimento ao artigo 18 da lei número 14 182 respectivamente contribuíram senhores diretores para o debate os seguintes agentes do setor associação brasileira de investidores em autoprodução de energia ABAP associação brasileira das empresas geradoras de energia elétrica ABRAGE associação brasileira de geração de energia limpa ABRAGEL e associação brasileira dos produtores independentes de energia elétrica APIM ainda END Brasil Energia Monte Azul Empreendimentos Imobiliários e Geração de Energia Norte Energia Aliança Geração de Energia e Energia Sustentável do Brasil ESBR Ressalta-se que apesar da abertura das duas CP as contribuições dos agentes foram feitas de forma conjunta de modo que a análise das áreas técnicas também se deu de forma agregada e nesse condão senhores diretores em que pese um tempo exíguo de contribuição pública aqui se pode observar a participação efetiva de todo o mercado de geração de energia quando a gente coloca aqui os grandes e os maiores players do mercado players esses afetados pelo GSM então afasta-se qualquer tese de que não foi possível ter uma boa discussão com a sociedade ressalta-se que apesar da abertura das duas CP as contribuições dos agentes foram feitas de forma conjunta de modo que a análise das áreas técnicas também se deu de forma agregada passo diante a avaliação das contribuições apresentadas nas CPs separando por itens do marco temporal de cálculo dos efeitos retroativos a PIN senhores diretores contribuiu no sentido de que quanto a data do término dos cálculos propostas como dezembro de 2020 pela ANEL deveria ser observado disposto no parágrafo 7 do artigo 2b e no artigo 2c da lei 13.203 de 15 com redação dada pela 14.052 evitando a criação de uma data para o término do cálculo da retroação diferente do dispositivo da lei avaliou ainda que a Procuradoria Federal não teria mencionado que os ajustes da proposta da lei 14.182 deveriam ter o mês de dezembro como data do término para os cálculos a serem promovidos pela Câmara de Comercialização com relação com relação com relação às usinas abarcadas pela resolução homologatória 2.919 de 3 de agosto de 21 a PIN acrescentou que apesar dos prazos de extensão do autógrafo homologados poderem ser mantidos seria a divulgação pela CCE da atualização dos valores dos ativos regulatórios cumulativamente pelo CAE e pelo IPCA desde dezembro de 2020 até a data da aprovação da resolução homologatória 2.919 ocorrida em 3 de agosto de 21 nessa mesma linha seguiu a contribuição da aliança para que se acate o comando da lei 14.052 e se considere o último mês de contabilização com a data em que a CCE deve apresentar os cálculos e resultados de prazos de extensão de autógrafo das usinas do MR já a END recomendou a ANEL em sua contribuição que ao homologar os prazos de extensão de concessão das usinas afetas a 14.182 objetos das consultas fizesse constar em ato homologatório ou comandasse a Câmara a publicar em complemento ao número de dias de extensão de concessão os valores financeiros de ativos regulatórios atualizados pelo IPCA e pelo custo de capital em 9,63% ao ano para a data base de agosto de 21 mês imediatamente anterior à data de eficácia das regras aplicadas adicionalmente acrescentou que seria fundamental observar que o reconhecimento e a publicidade ao ativo regulatório na data de eficácia das regras e não referida a dezembro de 2020 não provocaria qualquer alteração nos prazos de cada usina que teria direito à extensão da concessão quanto a essas contribuições conforme destacaram a SRG e a SRM importa repisar que o que foi explanado na nota técnica conjunta número 77 cujo entendimento foi ratificado pelo colegiado para entender a premissa apresentada pela procuradoria quanto a análise jurídica do dispositivo da lei instituída pela 14182 de que a inclusão das usinas estruturantes na lei 14182 não afeta o cálculo do prazo de extensão das autórquias das demais usinas hidrelétricas integrantes do MRR é necessário a adoção da mesma base temporal das contabilizações e recontabilizações que originou os prazos da extensão de autórquias homologados pela resolução homologatória 2919 qual seja eventos ocorridos até o mês de referência de dezembro de 2020 vale notar que essa definição regulatória não contraria o disposto no parágrafo 7 do artigo 2b e no artigo 2c da 13203 de 2015 com redação dada pela 14052 de 2020 uma vez que esses artigos foram cumpridos pela ANEL quando da aprovação das regras de comercialização da 895 o que se discute nas CPs atuais são ajustes pontuais nessas regras devido a dispositivos legais superviante dessa forma alinhando com o posicionamento das áreas técnicas entendos que as contribuições referidas da PIN da aliança e da ENGE não devem ser aceitas e aqui senhores diretores eu gostaria de fazer um registro né ainda na sexta-feira eu conversei com o doutor Guilherme Velho no qual a gente tem um total respeito sobre esse tema né e aqui faço de público as minhas excusas porque eu fiquei de analisar a matéria e ter possivelmente um retorno ao doutor Guilherme Velho o que não foi possível tendo em vista as atribuições que a gente tinha aí pra construção e finalização do voto que ora estamos proferindo mas analisamos com todo cuidado todas as contribuições do doutor Guilherme Velho que já são as que ora eu li bem como as que ora eu também apresentei o alinhamento ao posicionamento técnico da agência então entendo como superado todas essas questões aventadas né e de público aqui já peço minhas venhas ao doutor Guilherme Velho da PIN por não ter retornado pra gente poder explorar um pouco mais até porque o resultado já tá aqui ora no voto que se declara da publicidade dos cálculos e resultados obtidos a Nesa a Abrage e a Abia solicitaram que os resultados obtidos pela Câmara com base nas regras de comercialização a serem aprovadas e nas informações do operador sejam publicadas antes da homologação dos valores de compensação pela ANEL em prol da transparência neste ponto cabe destacar que o princípio da transparência já rege os dispositivos da 895 especialmente o parágrafo 11 do artigo 2 do inciso 3 do parágrafo 3 do artigo 3 e parágrafo 7 do artigo 4 e no parágrafo 4 do artigo 5 que estabelecem que a Câmara deverá efetuar os cálculos e apresentá-los juntamente com os dados necessários e suficientes para sua reprodutividade por esse motivo entendo que as contribuições da NESA da ABRAG e da ABAP citadas devem ser acatadas da aplicação do parágrafo 12 do artigo 26 da 9427 de 1996 a ABRAGEL manifestou o entendimento sobre a aplicação do parágrafo 12 do artigo 26 da 9427 de 1996 originado em decorrência da derrubada do veto da 14 120 de 2021 que trata da contagem do prazo de outorga das usinas de acordo com a associação a ANEL deve atentar para a sequência da aplicação dos processos de outorga de forma a primeiro conceder o deslocamento do início da outorga pelo parágrafo 12 do artigo 26 da 9427 para somente após conferir o direito à extensão do prazo de outorga derivado da compensação objeto da 13 203 de 2015 avalia-se que a contribuição da Bragel se refere à ordem de apuração dos períodos de outorga devido ao novo dispositivo contido no parágrafo 12 do artigo 26 da 9427 e ao lado do que alimenta os cálculos a serem efetuados pela Câmara de Comercialização mas não as propostas de alteração das regras de comercialização e resolução normativa objeto das CPs em apreciação desse modo corroboro com o entendimento da SRG e da SRM de que a contribuição deve ser considerada fora do escopo da CP 53 e 54 de 2021 no tocante ao EVT da UHE Belo Monte a NESA apresentou esclarecimentos referentes à proposta de cálculo de energia vestida turbinável elegível para a UHE Belo Monte por se tratar de esclarecimentos esse trecho da manifestação não foi considerado como contribuição a CP 53 e 54 adicionalmente esse tema encontra-se fora do escopo das respectivas CPs dado que este ponto já foi avaliado quanto da deliberação do recurso da NESA tendo sido indeferido o seu provimento portanto as CPs em comento não pretendem avaliar novamente os critérios de cálculo do EVT da EVT do tratamento das CGH a Monte Azul solicitou que a ANEL encaminhe um projeto de lei para contemplar as centrais elétricas geradoras em mecanismo de compensação objeto da 13 203 de 15 bem como expedir ato normativo regulatório autônomo reconhecendo o dever de idenizar os referentes e empreendimentos na mesma atuada importante frisar que a contribuição foge ao escopo da 35 e da 34 pois não pretenderam avaliar a compensação relacionada aos efeitos do GSF a ICGH aqui devo rememorar em que pese a lei do contemplar na nossa sentada para a decisão da 930 nós de certa forma demos o encaminhamento para as nossas áreas técnicas por entendermos que há mérito no pleito da ICGH naquela época formulado tanto pela AbraGel quanto pela AbraPCH ali na pessoa dos seus dois presidentes doutor Paulo e doutor Lenz então senhores diretores aqui foi dado o encaminhamento lá na 930 o que naturalmente vai ter desdobramentos agora não pode a agência se aboroçar no ambiente de construção legislativa o que não seria nem da nossa competência muito menos da nossa alçada do tratamento da repactuação da UHS geral a SBR sugeriu que as regras de comercialização passem a considerar que para as usinas que repactuaram o risco hidrológico do ACR o fator de direito dependa do mês em que está sendo realizado o cálculo e leve em consideração o montante repactuado e a garantia física da usina de acordo com a concessionária o fator de direito calculado em janeiro de 16 não espelharia a parcela da garantia física da UHS geral que estaria repactuada em 15 durante o período da motorização das unidades geradoras a parcela da garantia física destinada a essa seria no entendimento da geral dinâmica ocorre que essa contribuição não está sendo inserida no escopo das 53 e 54 assim como já foi falado no caso das CGHs bem como na questão do EVT ou seja nós estamos tratando de itens relacionados ao artigo 18 da nova lei do resultado das CPs por fim registro aproveitamento final das contribuições realizadas no âmbito da consulta pública 53 e 54 de 2021 que consta no relatório de análise de contribuições anexo a nota técnica onde em resumo a BIAP aproveitamos sim a Bragel está fora do escopo a Bragel sim a Aliança não a PIN não ENGE não Monte Azul fora do escopo Inesa sim ou seja das contribuições recebidas duas foram aproveitadas três não aproveitadas e duas estavam fora do escopo a CP 54 a CP 54 teve cinco contribuições das quais uma foi aceita enquanto três foram negadas e uma estava fora do escopo conforme sintetiza aqui a tabela dois que os diretores podem observar senhores diretores com relação ao rito processual da 930 de 2021 faço aqui esse esclarecimento tendo em vista todas as questões levantadas quando da decisão da 930 o fechamento das consultas públicas que ora se desenha encerra um rito que teve por objetivo regulamentar o disposto no artigo segundo segundo A e segundo B da 14.052 de 8 de setembro de 20 que alterou a 13.203 estabeleceu novas condições para repartuação do risco biológico cabe rememorar que a regulamentação da matéria se deu inicialmente no bojo das discussões trazidas na consulta pública número 56 de 2020 que culminou na aprovação da resolução normativa 895 de 2020 seguindo o rito processual administrativo e antes que os atos administrativos pudessem ter sido considerados preclusos ou transitados e julgados agentes interpuseram pedidos de impugnação à norma alegando que aspectos legais não estavam sendo observados e que a ANEL teria estabelecido mais restrições que a própria lei assim como toda solicitação de revisão do ato da diretoria da ANEL tais petições seguiram o rito ordinário aplicado aos requerimentos de tal espécie como consequente sorteio para a designação do relator para avaliação dos pedidos na condição de relator da matéria naquele momento entendi pela admissibilidade dos pedidos vez que a norma atinge agentes identificados e havia alegação de que a ANEL teria estabelecido restrições para além do texto legal desta feita em deliberação deste colegiado considerou-se que o normativo havia estabelecido um critério limitador à repactuação do risco ideológico que ia além do critério previsto em lei e por essa razão decidiu-se corrigir naquele momento a resolução 895 de 2020 tal deliberação resultou na aprovação da 930 que especificou exatamente o previsto na lei sem adicional o que implicou na alteração apenas do parágrafo oitavo do artigo sexto da 895 de 2020 importante destacar que o rito decisório que levou a aprovação da 930 foi revestido formalmente e procedimentalmente no mesmo manto processual que conduziu a edição da resolução 895 fruto da consulta pública número 56 de 2020 e para o qual já havia opinião das áreas técnicas e jurídicas é importante destacar senhores diretores que neste momento ainda em abertura de 53 e 54 essas novas CP que visam a questão do artigo 18 da 14 152 nós ainda nem sequer homologamos o resultado na 895 então em grande monta nós poderíamos estar falando que ainda assim estamos dentro do mesmo processo não obstante após a edição da 930 foi aberto no tribunal de contas da união representação formulada pela própria sem infra em razão de indícios de irregularidade na edição da referida norma em suma no tocante ao rito processual a alteração normativa teria sido realizada sem a realização da consulta pública prévia ainda a CEINFRA alegou que sem a realização de análise de impacto regulatório o que na 895 também tinha sido dispensado o que ora na 895 também não foi atacado sem pareceres das áreas técnicas da agência ou da procuradoria federal junto a ANEL e que indevidamente foi conhecido o julgamento pedido de reconsideração contra ato normativo de caráter geral e abstrato o que esbarraria em vedação no regimento interno da agência com todo respeito ao entendimento da CEINFRA nós estivemos naquele tribunal e apresentamos toda a lógica processual e regulatória da agência nacional de energia elétrica que aqui se faz relembrar recentemente passamos por um peer review que analisa o modelo regulatório brasileiro do setor elétrico e aí com todos os méritos para os técnicos dessa casa nós tivemos aí um selo de conformidade da OCDE com frases até bem interessantes onde diz que a agência nacional de energia elétrica está próxima de se tornar um dos grandes referenciais mundiais de regulação do setor elétrico então isso nos dá a certeza do caminho que nós seguimos e nos dá a certeza da normativa que nós aprovamos de mesmo teor foi instaurado no ministério repúblico federal procedimento administrativo com vista ao acompanhamento da regularidade da 930 em que foi questionado sumariamente sobre a possibilidade de conhecimento dos recursos contra a norma de termos normativos de jurisprudência da agência a necessidade de instalação de CP nos moldes realizados na 895 e interação com as áreas técnicas e jurídicas e a realização de análise de impacto regulatório tais questionamentos foram prontamente respondidos tanto ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal no bojo do processo 48.517.23 no qual restou comprovado que todos os fatos que culminaram na aprovação da referida resolução foram apresentados durante a consulta pública número 56 aqui eu já falei a consulta pública número 56 que foi objeto da 895 foi objeto de recurso de forma tempestiva cujo relator foi este diretor que ora se posiciona também aqui dando continuidade ao processo e que naquele momento diferentemente do posicionamento dado na 895 com os argumentos novos trazidos e realçados pelos agentes entendemos de forma diferente diante de um modelo que aqui salvo aqui as falas do doutor Elvio a divergência no colegiado ela é extremamente salutar assim como a divergência em qualquer tribunal judicial ou administrativo deste país a pergunta que se coloca é se a decisão que ora foi colocada e aprovada pelo colegiado da ANEL ela possui juridicidade se ela possui manto de legalidade o que naturalmente foi na sequência é é é pronunciado pelo Tribunal de Contas da União porém diante de um cenário de questionamentos de agentes setoriais e dos órgãos de controle acerca da suspeição de ilegalidade provocando o ambiente de insegurança jurídica sobre a regulação da matéria coube ao legislador pacificar a interpretação do texto legal tendo em vista o embrólio ocorrido assim como o advento da 14182 que dentre outras disposição deu nova redação parágrafo 4 artigo 2a da 3203 observa-se que restou claro a interpretação dada ao parágrafo 4 do artigo 2a é o que demonstra a exposição de motivos que levaram a alteração e aqui senhores diretores a gente traz a exposição de motivos que fez com que o legislador adentrasse em tal ponto a pacificar o entendimento que ora causava insegurança jurídica no setor elétrico brasileiro que é algo que todos nós abominamos nós não podemos ter insegurança no nosso setor que é um setor de capital intensivo e que nós nos classificamos como verdadeiros indutores de investimento no nosso país nesse sentido diante da interpretação autêntica promovida pelo poder legislativo e da aprovação da nova disposição legal através da 14182 que alterou o parágrafo 4 do artigo 2A da 13203 ficou claro que a ANEL apenas corrigiu um erro administrativo de interpretação ao aceitar os argumentos trazidos pelos recorrentes quando da interposição dos recursos contra a resolução normativa 895 vejamos bem nós não alteramos significativamente a 895 nós apenas não permitimos que houvesse restrição para além do que o próprio legislador assim o estabeleceu no entanto em respeito ao debate ao rito processual imposto por esta casa na trigésima reunião pública de diretoria este coliseado concluiu o julgamento dos recursos administrativos em face da 895 e decidiu por instaurar consulta pública com vistas a colher subsídios o que naturalmente visava a alteração normativa proposta na 895 e no tocante as regras de comercialização constantes nos módulos de apuração dos impactos de SF objeto da 14052 e do artigo 18 da 14182 o que se faz necessário para que nós possamos ter a homologação dos resultados ao superar as questões de mérito trazida pela nova lei é imperioso reafirmar que não se visualiza irregularidades no trâmite processual realizado na agência conforme aventado ainda assim a abertura da CP que ora se encerra da mesma forma que a lei mesmo sendo um rito normal dentro dos procedimentos regulatórios acabou por elidir todas as questões processuais que ora foram aventadas nessa lide destaco a recente decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União cujo voto do ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante em substituição ao ministro Benjamin Zimler versa tanto sobre a superação das questões de mérito quanto a não comprovação de indícios de irregularidade o qual destaco no voto senhores e aqui é importante dizer que na posição do Tribunal de Contas da União a decisão de mérito ora tomada na 930 possui todo o manto de legalidade e aqui não é o doutor Efraim não é o diretor da agência mas foi o voto proferido pelo eminente ministro do Tribunal de Contas da União que é quem analisa as contas e que fiscaliza esta casa então na fala do ministro e aqui faço um parênteses todo especial ao ministro Benjamin Zimler porque é um extremo conhecedor do setor elétrico brasileiro ministro Benjamin Zimler é oriundo do setor elétrico brasileiro então conhece com profundidade e digo com toda tranquilidade do mundo que conseguiu formular um voto técnico e um voto revestido de um campo de legalidade trazendo tanto o setor elétrico quanto a legislação a fim de pacificar esse entendimento que ora se discutiu tanto e aqui destaque ademais disso conforme informações fornecidas pela agência o processo decisório que levou a aprovação da 930 seria continuidade do processo da edição da 895 que contou com a consulta pública 56 e para a qual já ouvia opinião das áreas técnicas inclusive sobre esse ponto da controvérsia isso porque antes que a resolução 895 pudesse ter sido considerada como um ato administrativo precluso ou uma decisão transitada em julgado foram interpostos recursos para alguns agentes classificados como pedido de reconsideração alegando que a ANEL teria estabelecido restrição para além então senhores diretores há um posicionamento do tribunal de contas da união em sede de colegiado que confirma que o entendimento da agência proferido pelo colegiado da 930 estava amplamente amparado e era uma posição jurídica uma decisão que tinha amparo jurídico e era uma das opções de interpretação para a 14052 o que afasta por si só qualquer campo de ilação a ser aventada no ambiente de irregularidade ou ilegalidade no tocante a esse ponto em sessão plenária do 1º de setembro de 2021 os ministros da corte aprovaram o acordo 2101 que considerou em suma prejudicada a análise dos indícios de irregularidade material e das partes de indícios de falhas formais por perda superveniente de objeto recomendando para análise da ANEL quanto a pertinência dos indícios de falhas formais para fins de aperfeiçoamento dos futuros processos regulatórios da agência também pediu para dar ciência da deliberação ao Ministério Público Federal com vistas a fornecer subsídios àquele órgão frente ao processo em andamento sob o mesmo teor então senhores diretores ainda sobre a recomendação daquela corte respeitosa no tocante ao item 9.2 que recomendou que a ANEL avalie a pertinência dos indícios para fins de aperfeiçoamento processal destaco o que segue quanto ao item 9.2.1 a ausência de nova consulta pública tem-se com a edição da 13 482 de 2021 que em essência convalidou o mérito da 930 foram abertas duas novas consultas 53 e 54 no bojo do mesmo processo para tratar do entendimento para tratar do atendimento a 14 182 no estrito atendimento aos ditames legais e a norma de organização número 01 em relação ao item 9.2.2 ausência de pareceres técnicos da unidade instrutiva e jurídica da procuradoria junto à entidade antes do envio da matéria para ser relatado por diretor da agência destaca-se que no âmbito da CP 53 e 54 foram emitidas as notas técnicas número 77 e 92 conjunto SRGSM com posicionamento das unidades técnicas e nas notas técnicas 51 e 54 da procuradoria federal da ANEL e 61 também da procuradoria com posicionamento jurídico da procuradoria junto à ANEL neste último a procuradoria opinou pela regularidade do rito procedimental no que concerne ao item 9.2.3 a alteração regulamentar mediante o acolhimento do recurso incabível contra a norma geral e abstrata cabe repisar o entendimento exposto na 930 embora conclui o normativo não se caracteriza como uma norma de caráter geral e abstrata e sim de decisão sobre agentes específicos e situações conhecidas conforme já relatado contudo me solidarizo com a questão do do tribunal no que se refere a possibilidade da ANEL avaliar seu regimento interno quanto aos possíveis aperfeiçoamentos necessários frente ao aprendizado trazido no ambiente deste processo por derradeiro destaco que os itens 58 a 61 do voto do ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante ele diz o seguinte concordo com a unidade técnica quanto ao entendimento que as perdas que houve perda superveniente ainda ele diz que desde desse modo mesmo que a referida solução materialmente fosse materialmente ilegal frente à redação anterior desse artigo 2b ela poderia ser confalidada com o advento da 14182 razão pela qual reputo desnecessário o aprofundamento contudo apesar contudo apenas para fins de registro apesar de a unidade técnica ter mantido a interpretação de que essa solução permanecer ilegal é o surgimento da 14182 que destaca que tal conclusão não restou comprovada nos autos por dois motivos aqui primeiro porque ao menos em cognição sumária ratifico o posicionamento anterior no sentido de que a interpretação adotada pela ANEL na 930 parece plausível isto é a meu sentir a agência havia adotado uma das interpretações possíveis frente à legislação até então vigente isso é um ponto senhores diretores que nos guarda total tranquilidade aqui a gente está falando das palavras do diretor do ministro relator do tribunal de contas da união e segundo porque conforme transcrito anteriormente a unidade técnica não aprofundou análise desse indício em sua instrução de mérito deixando de examinar a última manifestação da ANEL sobre essa questão de modo que uma conclusão pela ilegalidade material da referida resolução frente à legislação vigente à época não estaria aderente aos princípios do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal senhores diretores a convalidação de atos está prevista na 9784 que regula o processo administrativo e em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ou interesse público nem prejuízo a terceiro os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração de todo modo acerca da legalidade da resolução editada repiso que houve regular dispensa da nova consulta pública e novas manifestações técnicas consoante no artigo 31 da 9784 artigo 9 artigo 6 parágrafo 5 da 3848 e artigos 4 parágrafo 1 8º do decreto 10.411 de 2020 bem como restou caracterizada a dispensa da emissão de novos pareceres técnicos e jurídicos pelo fato das respectivas áreas já terem se manifestados no processo decisório conforme artigo 9 parágrafo 1 da portaria do MME 349 de 97 não obstante senhores diretores a 930 qualificou com um ato administrativo que buscava regular situações jurídicas concretas direcionadas a indivíduos denominados sendo por consequência administrativamente impugnável nos moldes do artigo 56 da 9784 e 99 assim é de uma clareza solar a compatibilização da resolução normativa com as exigências legais supracitadas por fim encaminham para aprovação minuta da resolução que altera a resolução normativa 895 e as regras de comercialização constantes no módulo de apuração dos impartos GSF lei 14052 em atendimento ao artigo 18 da 1482 de 2021 resultantes das contribuições recebidas na consulta pública número 53 e 54 de 2021 sendo assim senhores diretores passo ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta no processo 48.500 373 de 2019 em consideração às contribuições recebidas durante a consulta pública 53 e 54 de 2021 voto por aprovar a resolução normativa conforme minuta anex que altera a resolução normativa 895 em 2020 em consonância com a lei 14.182 de 2021 e aprovar as regras de comercialização constante no módulo de apuração dos impartos GSF lei 14052 14052 em atendimento ao artigo 18 da lei 14.182 de 2021 é o voto senhoras diretores tem discussão ou matéria diretor André eu queria fazer uma apenas uma observação ao diretor Efraim primeiro parabenizando pela profundidade com que fez a avaliação análise das regras de comercialização e dos pontos que foram tratados aqui e trazidos aqui das deliberações do Tribunal de Contas da União também faço coro ao cumprimentar o ministro especialmente o ministro Benjamin Zimmler pela forma cuidadosa e atenciosa com que tratou não só o problema em si como era de se esperar mas também pela atenção que deu a toda diretoria colegiada da agência mas eu queria fazer uma indagação e também uma proposta aqui no texto do voto diretor Efraim na seção ou subseção 2.1.2 que trata da publicidade dos cálculos e resultados obtidos parágrafos 18 a 20 tem uma solicitação que o diretor relator está acatando da Nesa da Norte Energia da Abrage e da Biap que solicitam que a homologação dos resultados ela seja precedida da publicidade dos valores ou dos cálculos realizados pela CCE e o diretor Efraim concorda diretor com essa proposição das associações e da empresa citada eu tenho bom como todos sabem na sequência dessa deliberação nós temos o processo de homologação dos cálculos realizados pela CCE com base nas regras de comercialização que estão sendo agora que estão agora em deliberação e esses cálculos eles foram foram publicados eles foram dado dada publicidade a eles pela própria CCE no seu site no dia 10 de setembro então desde o dia 10 de setembro que eles estão publicados pela CCE então a minha indagação é se você concorda com essa com essa publicidade já está contemplada a publicidade que está no voto e se concordar eu sugeriria que fosse feita essa referência aqui no voto para que fique claro que a publicidade solicitada pela Norte Energia pela BRAG pela BIAP já surtiu efeito para a sociedade como um todo especialmente para a empresa e para as associações que estão solicitando doutor Elf extremamente acatado obrigado diretor Efraim a gente vai fazer os ajustes eu vou doutor André eu vou em diante do regimento no prazo de 24 horas eu apresento já com já com resultado como isso é um destaque até mesmo dentro do próprio voto eu já faço os ajustes para contemplar o posicionamento que o orador doutor Elf nos traz bem senhores diretores eu também queria fazer apenas um comentário esse tema como foi muito bem trazido no relatório do eminente relator da matéria diretor Efraim não poderia deixar de ter muitas idas e vindas o tema não era de fácil de fácil solução empreendeu ao longo desde a sua origem diversas soluções legislativas culminando com a última que foi citada e de fato a ANEL ela se debruçou sobre interpretações diferentes para a matéria como já dita que não foi de fácil compreensão e agora nós temos uma uma convicção ao fim de todo esse escrutínio que envolveu a própria agência envolveu órgãos de controle no sentido de escrutinar e encontrarmos a melhor solução eu diria que nós na deliberação que estamos fazendo estamos aquela máxima que a gente diz que o bom é inimigo do ótimo eu acho que nós estaríamos muito próximo do ótimo nessa solução onde a robustez legislativa a robustez regulatória já testada por diversas análises que já foram feitas como vocês como os senhores sabem havia um pedido de vista meu que foi opinado aqui pela minha compreensão pela desnecessidade haja vista a matéria superviniente que foi a publicação da lei então eu diria diretor Efraim diretor André diretor Elvio que a solução que ora encontra-se assentada é a que melhor aloca as expectativas é a que melhor aloca a robustez regulatória a robustez legislativa e entendemos que com essa decisão o setor se pacifica com relação ao tema GSF então apenas já antecipar a concordância com o meu voto com o voto do diretor Efraim desculpe não deixar também de estender os agradecimentos ao Tribunal de Contas da União que de forma legítica exercendo o seu mistério de controle da administração pública fez uma instrução depois essa instrução foi escrutinada pelos ministros superiores do TCU que opinaram decidiram não opinaram mas decidiram pela regularidade do processo regulatório isso nos traz bastante tranquilidade enquanto dirigentes públicos mas também aqui como cidadão como consumidor de energia elétrica de ver uma contenda que já se arrastava há bastante tempo no início do mandato do ministro Bento Albuquerque foi colocado como uma das prioridades e conseguimos solucioná-la a tempo então acho que é louvável todo o esforço das equipes técnicas da agência deste colegiado da Procuradoria Federal que dentro do seu dentro das suas dentro de nossas competências podemos discutir discorrer e encontrar a melhor solução para a matéria então são esses os meus comentários já antecipando a concordância com a proposta de voto trazida pelo eminente relator da matéria diretor André antes de passar a palavra para os demais diretores eu queria também fazer aqui uma observação em relação ao que disse o diretor Sandoval e na minha percepção nós não estamos próximos do ótimo nós atingimos o ótimo e atingimos por uma razão porque é uma deliberação do colegiado da agência que foi confirmada pelo TCU então aqui eu também quero e de novo fazer referência ao que o diretor Efraim comentou durante a leitura do seu voto fez uma referência algo que eu sempre digo e sempre digo e sempre repito porque tenho convicção disso a beleza do colegiado é exatamente ela está na eventual divergência porque é na divergência que nós conseguimos avançar e sempre conseguimos o melhor resultado então eu quero aqui da mesma forma que cumprimentei fazendo coro ao diretor Efraim e agora ao diretor Sandoval cumprimentei o Tribunal de Contas da União em particular o ministro Zimler eu quero cumprimentar aqui a todo o colegiado todos os diretores e a diretora Elisa pelo trabalho que fizeram pela discussão que proporcionaram aqui no colegiado para se chegar ao resultado que estamos chegando hoje então parabéns e uma vez eu disse que eu queria mais do que parabenizar eu quero agradecer agradecer a oportunidade que eu estou tendo de participar de um colegiado com a grandeza e a qualidade que temos aqui na ANEL doutor doutor André doutor Elvio doutor Sandoval vou aproveitar e fazer uma parte na sessão de agradecimentos que o doutor Elvio ora abre e dizer o seguinte teve um trabalho muito que essa semana as últimas semanas vocês sabem que eu estive em férias e a gente teve um trabalho muito forte aqui tanto pelas áreas técnicas pela superintendência pela procuradoria que de forma muito expedita acabou nos possibilitando uma análise jurídica também do processo mas é que eu queria destacar dois assessores nossos que tiveram aí imbuídos na construção de trazer uma solução desse problema que a gente já sabe o problema é que antes mesmo desse colegiado estar aqui nessas cadeiras ele já vinha se arrastando aí uma solução legislativa eu lembro que até o dia que a legislação saiu foi quase que uma festa era motivo de quase que uma festa no setor elétrico porque essa legislação estava há muito tempo ali travada então eu queria fazer um agradecimento todo especial a nossa assessora doutora Alexandra e ao doutor doutor que de certa forma foram os nossos dois assessores que estiveram aí à frente deste processo anteriormente era o doutor Cantarino mas agora o doutor Cantarino já está lá na SRG passou a batuta para o doutor Alexandre e o doutor então eu só faço aqui essas referências perfeito senhores diretores estendendo aí em suas referências também a superintendência da ANEL doutor Júlio e sua equipe a época doutor Cristiano hoje secretário nacional de energia e seu time da SRG doutor Felipe Calabria a nossa procuradoria o time do Luiz Eduardo diversos atores envolvidos e se dedicando para que a gente conseguisse essa solução e aqui Sandoval me inspiro em sua fala para dizer que nessa gestão comandada pelo nosso ministro Bento Albuquerque e que lidera o setor elétrico estamos alcançando feitos importantes e eu gostaria de destacar três nessa sessão um é esse que estamos deliberando eu posso classificá-la como uma regulamentação histórica para resolver a questão do risco hidrológico como disse o diretor Efraim isso exigiu a publicação da lei 14.052 e posteriormente a resolução normativa da ANEL a 895 de 2020 resolvemos um problema de grande magnitude para o setor elétrico tínhamos 61 liminares travando a a câmara de comercialização de energia elétrica e agora a gente volta a dar fluidez às transações na CCE o outro grande feito senhores diretores que me permitam colocar é a aprovação do PL 5829 que ficou conhecido como PL da geração distribuída um grande imbrólogo entre distribuidoras e geradores solares todos acompanharam a dimensão que alcançou essa discussão e foi aprovado agora por um trabalho de muito diálogo assim como o anterior um trabalho que exigiu a conexão do regulador com o ministério com o congresso nacional e com os agentes do setor o PL foi aprovado no plenário da câmara dos deputados recentemente com 476 votos favoráveis ainda está em tramitação agora no senado mas acreditamos que em breve também seja concluído e por fim me permitam colocar a terceira situação outro grande desafio para o setor que estava aí há mais de 10 anos diretor sem solução o Leão Manaus Boa Vista teve uma a participação também de diversos atores na última sexta-feira sobre a relatoria da diretora Elisa o colegiado aprovou o termo de arbitragem mas esse trabalho também exigiu um esforço muito grande interno a começar pelo diretor Sandoval que se dedicou bastante foi relator de boa parte do processo lembro bem das reuniões com seu assessor o Cadu tivemos a interlocução também com a Advocacia Geral da União com o Ministério de Minas e Energia com o FUNAI com o IBAMA com o Casa Civil com atores do Congresso então eu acho que estamos nos destacando para resolver questões estruturais do setor foram três grandes temas de quem é do setor elétrico sabe que é o GSF o projeto da Solar da geração distribuída e o Linhão Manaus Boa Vista que é conhecido na região como Linhão de Tucuruí são tão três grandes diria vocês três grandes decisões de grande de repercussão nacional que a gente consegue quando eu digo a gente não é anel é anel e todo o setor envolvido anel ministério congresso nacional afinal de contas temos sempre o protagonista como resultado e isso tem permitido a gente avançar efetivamente nas ações do setor e resolver problemas estruturais bom só voltando aqui para o caso do GSF só destacar das consultas públicas que foram realizadas a 53 e a 54 que resultou na resolução 895 de repactuação do GSF e depois para aprimorar as regras de comercialização dos impactos do GSF estava lá na lei 14.052 em atendimento ao artigo 18 da lei 14.182 de 21 o artigo 18 da lei 14.182 trouxe então a pacificação legislativa sobre a inclusão das usinas estruturantes na repetuação do risco hidrológico por antecipação da garantia física e a possibilidade de compensação por extensão de outorga abarca então a integralidade da garantia física essa discussão conforme foi destacada pelos diretores foi levada ao TCU um debate muito rico que permitiu a gente aí eu vou concordar com o diretor Elvio a gente permitiu chegar ao resultado ótimo e aqui na discussão faltou mencionar a procuradoria da república a procuradoria da república também se envolveu nessa discussão através da sua câmara do consumidor presidida pelo procurador doutor Luiz Augusto que vem fazendo um grande trabalho à frente da câmara do consumidor também com interlocução com todos os atores envolvidos e essa interlocução mais ampla como disse eu atribuo ao fato dessa interlocução mais ampla a gente ter avançado em questões estruturais do setor como o projeto da Solar o Leão de Tucuruí o GSF nós estamos conseguindo alcançar resultados expressivos e de maneira segura e de maneira que reflete um pouco a percepção de cada um dos atores envolvidos vamos transitando na convergência e atendendo a sociedade mas sobre as conclusões aqui então as contribuições da APIM e da da Aliança e da Engel sobre o marco temporal dos cálculos referente ao prazo de extensão da outorga não foram consideradas pelo diretor Efraim a contribuição da Nesa da Abrage da Biap sobre a apresentação de memória de cálculo que dá transparência e esse é um bem muito caro para o regulador é transparência então claro foi aceita pelo diretor Efraim muito bem-vindo a contribuição de fato tem que ser disponibilizado em dado transparência esses cálculos a questão da Abrageu sobre o tratamento relativo ao parágrafo do 12 do artigo 26 da 9.4.27 ela de fato a gente entende tem sensibilidade para a contribuição mas ela eu concordo também com o diretor Efraim está fora do escopo aqui da audiência da CP 53 e da CP 54 temos a questão da Monte Azul sobre tratamento relativo à compensação relacionada aos efeitos de SF a CGH também é outro tema que a gente está tratando com as associações já tivemos conversas com a com a Abra TCH e não dá para tratar aqui porque também transcende o escopo da CP de 53 e 54 e sobre a geral energia também me coaduna aos argumentos apresentados pelo relator doutor Efraim que é sobre os montantes repactuados em 2015 que deve ser considerado fora do escopo também da consulta pública bem como já tem decisão da diretoria né que indefere esse pedido então no mais só parabenizá-lo pela dedicação e pela densidade do voto que apresento ou em votação senhores eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do eminente relator da matéria diretor Efraim Cruz e já retificando como o doutor André e doutor Elvo já citaram é a solução ótima também acompanho o voto e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a resolução normativa que altera a resolução 895 em consonância com a lei 14182 de 21 ou seja traz os comandos da lei 14182 e aprovar as regras de comercialização constante do módulo de apuração dos impactos de SF da lei 1452 em atendimento ao artigo 18 da lei 14182 próximo item item 1 processo 4850000917202132 homologação parcial dos prazos da extensão da outorga das usinas do mecanismo de relocação de energia ou MRE nos termos da lei nº 13.203 de 2015 diretor relator Elvio Neves Guerra e a ampla de sustentação oral vou pedir um minuto só para abrir aqui no SICOR o voto por favor em 1º de dezembro de 2020 a resolução normativa 895 estabeleceu metodologia para cálculo da compensação aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do mecanismo de realocação de energia o MRE nos termos da lei 13.203 de 8 de dezembro de 2015 alterada pela lei 14.052 de 8 de setembro de 2020 em 3 de agosto de 2021 a resolução homologatória 2.919 homologou os prazos de extensão de outorga das usinas que não repactuaram o risco hidrológico nos termos da resolução 684 de 11 de dezembro de 2015 em 8 de setembro de 2021 solicitei a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE o envio dos cálculos de extensão de outorga das usinas que repactuaram o risco hidrológico conforme a minuta de resolução e das regras de comercialização submetidas à consulta pública número 53 e número 54 instauradas em decorrência das disposições da lei 14.182 de 12 de julho de 2021 que alteraram os artigos segundo A e segundo B da lei 13.203 de 2015 que ora foi deliberado neste colegiado em 9 de setembro de 2021 a CCE encaminhou os cálculos solicitados em 10 de setembro às superintendências de concessões e autorizações de geração SCG de regulação dos serviços de geração SRG de regulação econômica e estudo do mercado SRM analisaram os cálculos enviados pela CCE na data de hoje 14 de setembro de 2021 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução normativa e as regras de comercialização que dão suporte a homologação dos valores ora propostos é o relatório o vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Isabela Ramagem representante da AbraGel Bom dia a todos meu nome é Isabela Ramagem sou assessora de assuntos jurídicos e regulatórios da AbraGel e em primeiro lugar cumprimento essa diretoria colegiada em nome do diretor-geral André Pepitone sem mais em nome da AbraGel venho por meio deste vídeo solicitar a retirada de pauta do item 1 da 34ª RPO pelas seguintes razões a começar essa linha do tempo ela ilustra bem qual foram as normas e a sequência de resoluções normativas que afetam diretamente a compensação por meio de extensão do prazo de outovas das usinas do IMRE que foram indevidamente atribuídas a elas fatores não hidrológicos e por isso este é o motivo da compensação prevista em lei em primeiro lugar foi editada a lei 14052 que altera a lei 13203 justamente para isso no dia 1º do 12 de 2020 foi editada resolução normativa 895 que regulamenta o artigo segundo da lei 14052 no dia 30 do 3 de 2021 foi editada a lei resolução normativa 930 que permite a compensação pela energia não repactada anterior a 2015 a estes agentes no dia 11 do 6 de 2021 foi republicada a lei 14120 haja vista derrubada do veto 07 de 2021 que acrescenta o parágrafo 12 do artigo 26 da lei 9427 e dispõe da possibilidade de deslocar o início da autorização então você no lugar de estender e adicionar prazo no final do termo final da autorização você desloca o início também e necessariamente diante da aplicação desse parágrafo 12 você altera o início e o final do termo de autorização enfim no dia 13 do 7 de 2021 foi publicada a lei 14182 a qual introduz por meio do artigo 18 redação do parágrafo 4 ao artigo 2º a da lei 3203 que versa sobre a forma de extensão do prazo de outorga a essas usinas que foram indevidamente atribuídas riscos decorrentes de fatores não hidrológicos e que portanto precisam ser compensados bom a resolução homologatória 2919 ela veio no dia 12 do 8 de 2021 publicada no diário oficial da união e ela homologa parcialmente o cálculo da extensão do prazo das outorgas das usinas que não são afetadas pela resolução normativa 930 de 2021 e que portanto não tem parcela de energia a ser compensada anterior a 2015 nessa resolução não foi considerado o deslocamento do prazo da outorga com fulcro no parágrafo 12 ou seja a resolução homologatória 2919 ela tão somente homologou o prazo de extensão das usinas sem considerar esse ajuste no termo inicial da outorga haja vista a aplicação de tal dispositivo do parágrafo 12 acrescentado pela lei 14 120 em 2021 bom diante de tal circunstância haja vista que essa resolução homologatória 2919 ela não considerou esse deslocamento do início do termo inicial da outorga muitos agentes associados da abragel interpuseram pedidos de reconsideração com relação aos dias de extensão do prazo de suas usinas e pedindo que seja recalculado o valor em dias de extensão da outorga até o momento não houve julgamento do mérito desses pedidos mas fato é que nesta RPO 34 vai ser deliberado possivelmente a homologação dos prazos de extensão de outorgas restantes ou seja as usinas que possuem parcela de energia repactuada anterior a 2015 não repactuada anterior a 2015 e portanto são passíveis de compensação mas novamente estes cálculos da CCE não consideraram esse deslocamento do início da contagem do prazo da outorga por isso é muito importante a retirada desse item de pauta para que seja de fato calculado para essas usinas que possuem tal direito a extensão do prazo de outorga após realizado o ajuste no termo inicial de outorga bom além disso fato é que o item 5 desta pauta ele versa sobre o aprimoramento das regras de comercialização e da consulta pública 53 e 54 que impactam diretamente as regras que vão que determinam essa homologação de cálculo dessas usinas restantes que tem energia a ser compensada anterior a 2015 então é muito importante que primeiro haja a publicação e a decisão sobre essas CPs e aprimoramento das regras de comercialização que haja uma publicação no diário oficial da União e que apenas depois para levar em consideração estas novas diretrizes seja voltado para a pauta a homologação parcial das usinas que restam para serem homologadas dito isso abra gel respeitosamente leitei a retirada do item 1 de pauta ficamos à disposição agradecemos a atenção muito obrigada agradeço imensamente a sustentação oral promovida pela Isabela Ramagem representante da Abragel e passo a palavra à procuradoria da ANEL bom dia senhores diretores também agradeço a Isabela pela sustentação em nome da Abragel bem a decisão de retirada de pauta é uma decisão do atu no entanto a procuradoria gostaria de expressar que não vê o vídeo do procurador travou o doutor Luiz Eduardo está com um problema de conexão então sem prejuízo da manifestação da procuradoria vamos devolver a tomar a palavra a relatoria e possibilitar que o procurador faça suas colocações antes do debate doutor Leislar já retornou? retornei doutor André peço desculpas a internet me deixou na mão num momento crucial eu vou só trocar de rede para não correr mais esse risco um segundo então vamos aguardar um pouquinho e retomar a palavra a procuradoria para que faça a sua manifestação retornar retornei retornei em definitivo bem então o que eu estava falando é que não consigo ver qualquer prejuízo ao interesse que é defendido pela Abragel caso a Anel nesse momento faça a homologação que é trazida pelo relator isso porque a discussão sobre o enquadramento no artigo 26 parágrafo 12 da 9.427 será feita ao seu devido tempo e não restará prejudicada pela homologação que está sendo feita nesse momento então a procuradoria se manifesta favoravelmente a homologação que está sendo trazida pelo relator inclusive esse assunto doutor André foi tratado por vossa senhoria de forma explícita esse entendimento que eu estou apresentando aqui quando da análise de pedidos de efeito suspensível que foram veiculados por algumas empresas e textualmente eu cito o seguinte o seguinte trecho abre aspas a desistência das ações judiciais e renúncia ao direito em que se fundam as ações para fim de obtenção da extensão de outorga não impedem a posterior alteração do termo inicial de contagem do prazo de outorga para os agentes que preencheram os requisitos constantes do parágrafo 12 do artigo 26 então com essas considerações eu devolvo a palavra ao relator bem eu da mesma forma quero cumprimentar Isabela Ramagem pela pela sustentação oral e cumprimentar pela pela objetividade e clareza com que se apresentou aqui e de forma também muito atenciosa e respeitosa com o colegiado mas também antes de passar a fundamentação eu entendo da mesma forma que o procurador geral Luiz Eduardo não há prejuízo algum a Abragel também tive uma recebia aqui alguma em reunião não só em reunião mas também recebi e-mail do presidente da Abragel Charles Lenzes também solicitando o mesmo que foi apresentado aqui na sustentação mas não vemos de novo não vemos nenhum prejuízo para uma reavaliação dos prazos posteriormente e em relação a publicidade aliás isso também foi tratado no processo que antecedeu a este quando da deliberação das regras de comercialização foi tratado no voto do diretor Efraim e também tratamos aqui não estamos vendo qual seria o prejuízo e os prazos sequer ainda foram definidos pela ANEL então pela aplicação da lei que fez alteração do início da contagem do prazo que está em discussão aqui é o início da contagem do prazo como bem ressaltou a Isabela pela lei agora a contagem que anteriormente era a partir do ato de outorga agora é a partir da entrada em operação comercial dos empreendimentos no caso das usinas abaixo de 50 megawatts então eu também ressalto que mesmo na primeira homologação que já fizemos daqueles empreendimentos que não repactuaram o risco hidrológico a Abragel também entrou com um pedido semelhante com um recurso no caso e que também está sendo analisado então não vejo nenhum prejuízo para que isso seja avaliado posteriormente acompanhando a posição da procuradoria da ANEL passo então a fundamentação homologação da extensão das outorgas das usinas hidrelétricas participantes do MRE está sendo realizada pela ANEL em duas partes na primeira parte a resolução 29 de 19 de 21 homologou os prazos de extensão de outorga das usinas que não repactuaram risco hidrológico a segunda parte que está ocorrendo neste momento nesta sessão trago para homologação os prazos de extensão de outorgas das usinas que repactuaram risco hidrológico são 144 usinas que repactuaram e são objeto de homologação nesta decisão das quais 79 são pequenas centrais hidrelétricas e 60 pequenas centrais hidrelétricas como todos sabem que usinas que tem potência entre 5 e 30 megawatts e 65 são usinas hidrelétricas as maiores do que 30 a tabela 1 apresenta os valores de garantia física e capacidade instalada de cada um dos conjuntos então as PCHs que tem garantia física total de 878,96 megawatts médios capacidade instalada de 1.406.455 megawatts e as UGAES 27.060 megawatts médios com 53.313.757 megawatts de potência instalada os valores os valores econômico-financeiros a serem compensados aos titulares de outorga do MRE das usinas repactuadas somam cerca de 12 bilhões de reais atualizados para dezembro de 2020 e foram convertidos em prazo de extensão de outorga o prazo médio de extensão ponderado pela garantia física de cada usina foi de cerca de dois anos e meio e não houve usina sem prazo de extensão de outorga ou seja todas as usinas tratadas nesta decisão possuem alguma extensão de algum prazo de extensão de outorga em análise conjunta a SRM a SRG e a SCG concluíram que os dados enviados pela CCE são aderentes às propostas de alterações na resolução 895 e nas regras de comercialização apresentada perdão nas regras de comercialização apresentadas na abertura das consultas públicas número 53 e 54 de 21 cujo resultado foi deliberado anteriormente nesta mesma sessão e nós temos apenas dois ajustes pontuais a serem feitos nesse processo de homologação o primeiro ajuste se refere ao resultado do prazo de extensão de outorga da OHE Itiquira a exploração do potencial de energia hidráulica proveniente dessa usina é regulada pelo contrato de concessão número 213 de 1998 na forma de um único empreendimento constituído por duas casas de força entretanto para efeitos de contabilização de energia na CCE essa usina é modelada na forma de duas parcelas em separado as OHE Itiquira 1 e Itiquira 2 nessa esteira a CCE apresentou os cálculos de extensão do prazo de outorga para cada uma das parcelas separadamente desta forma considerando se tratar de um único empreendimento cujo potencial de energia hidráulica é regulado por um único contrato de concessão a ANEL deve considerar também um único valor para a extensão do prazo de outorga assim como as parcelas referentes à Itiquira 1 e Itiquira 2 possuem a mesma data de fim de concessão a mesma margem líquida unitária e a mesma taxa de desconto foi possível calcular o prazo de extensão de outorga para o empreendimento único resultando em um valor de 542,9 dias de extensão de outorga o segundo ajuste refere-se ao HE Amadora Guiar 2 essa UHE teve seus cálculos efetuados pela CCE considerando a data atualmente vigente de fim de outorga no entanto encontra-se instrução no âmbito do processo administrativo 48.500.000.232.2016.29 a extensão do prazo da outorga decorrente da repactuação do risco hidrológico no ACR nos termos do artigo 1º da lei 13.203 de 2015 por esse motivo a precisão dos cálculos a serem homologados depende da deliberação acima a deliberação que acabei de citar que deverá alterar o termo final da outorga da concessão dessa usina por consequência a decisão ensejará especificamente para o HE Amadora Guiar 2 novos cálculos no âmbito do presente processo por fim considerando que os cálculos efetuados pela CCE atendem o regulamento da ANEL concluo que os prazos de extensão de outorga das usinas que repactuaram risco hidrológico estão em condições de serem homologados conforme minuta de resolução que apresento em anexo a este voto entretanto a efetivação do direito da homologação de extensão da outorga das usinas pela ANEL é condicionada ao pedido do interessado de cada um dos interessados de cada uma das concessionárias interessadas em até 60 dias da data de publicação da resolução homologatória e a desistência de eventual ação judicial ou renúncia de direito em discussão sobre o risco hidrológico isso repito aqui aquilo que está como disposto como está disposto na própria lei para dar celeridade ao processo de assinatura do termo de aceitação de prazo de extensão de outorga e de desistência e renúncia disposto no anexo 2 da resolução 895 e as etapas instrutórias subsequentes a ANEL disponibilizou o sistema informatizado para que os interessados preencham os campos a serem impressos nos respectivos termos aditivos assim dois formulários eletrônicos estarão disponíveis nos endereços listados na tabela 2 para preenchimento pelos interessados a tabela 2 está no voto passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo número 48.500 000917 2021-32 voto pela emissão de resolução homologatória anexa que homologa o prazo de extensão da outorga das usinas hidrelétricas participantes do MRE que repactuaram o risco hidrológico com as duas com a exceção da usina Amadora Guiar 2 é o voto tem discussão a matéria em votação doutor André perdão estava aqui só em em modo em modo quase que stand by doutor André primeiro quero fazer referência a a sustentação oral ora proposta pela Abragel na pessoa da doutora Isabela Ramagem e aqui vou dizer para todos os senhores é prata da casa né foi nossa ex-estagiária e a ANEL não só tem um time técnico qualificado mas também como forma né pessoas extremamente qualificadas como a doutora Isabela Ramagem que hoje veio aqui e proferiu uma sustentação oral de alto nível com um nível de densidade técnica que merece a atenção de todos nós naturalmente há uma questão de divergência legal que foi superado tanto pela questão já colocada pelo nosso ilustre relator doutor Elvio Guerra e pelo nosso ilustre procurador doutor Luiz Eduardo mas eu confesso que o doutor Elvio Guerra que o meu time que aprende lá no gabinete quase consegue me convencer viu doutor Elvio Guerra então só manifestar aqui meu total apoio ao voto do nosso ilustre diretor doutor Elvio Guerra e dizer que hoje com a decisão da homologação verdadeiramente nós né selamos e agora sim nós fechamos todo o ambiente decisório do GSR né nesse momento sim nós estamos fechando a CP 56 a 53 e a 54 eu diria doutor André doutor Sandoval doutor Elvio é o é o selamento de uma tomada de decisão do regulador que vem aí para retirar essas assimetrias e essas distorções que foram criadas ao longo do tempo e que as medidas regulatórias não foram capazes de suprir houveram medidas legislativas e que vieram de certa forma no momento correto adequado com a participação de cada um né do setor elétrico assim como referenciou doutor André que culminou agora com homologação por parte do doutor Elvio doutor Elvio agora apresenta um voto de tal forma selando o fechamento dessa discussão e não poderia aqui deixar de parabenizá-lo assim como parabenizar a sustentação oral trazida pela doutora Isabela Ramagem representando a Abragel que é uma associação de energia limpa e que já não é novidade para ninguém eu tenho todo um apreço especial pela questão de PCHs e CGHs do nosso Brasil diretor diretor Efraim perdão diretor Sandro não não doutor Elvio por favor apenas aproveitando essas observações do diretor Efraim eu quero também fazer aqui uma observação em relação a esse processo eu considero que hoje nós estamos assistindo uma decisão que é muito importante é um dia muito importante para que possamos colocar uma pedra sobre um tema que ficou conhecido no setor elétrico como judicialização do GSF eu não me recordo na história recente do setor elétrico de uma judicialização de alcance tão longo e profundo um processo judicial que se iniciou como referenciou o diretor Efraim com algumas poucas usinas hidrelétricas tomou proporções gigantescas e atingiu todos os agentes do setor elétrico agentes com energia a liquidar no mercado de curto prazo recebiam 30 20 10% ou às vezes menos do que isso pela energia produzida em função dessa judicialização para que possamos novamente colocar o mercado de energia elétrica em pleno funcionamento eu tomei a decisão de homologar os valores faltantes de extensão da autórgada no mesmo dia em que a ANEL está aprovando o normativo e as regras de comercialização sobre o tema a urgência ela se impõe no momento em que estamos precisando de oferta de energia elétrica é imprescindível que os agentes que tenham condições de produzir consigam liquidar essa energia no mercado de curto prazo mas a deliberação da homologação dos valores de extensão da autórgada diretores André diretor Efraim diretor Sandoval a deliberação da homologação desses valores de extensão de autórgadas das usinas que repactuaram somente foi possível ser realizada hoje devido ao esforço de muitas pessoas e de muitas instituições de algumas instituições dessa forma eu gostaria de agradecer o esforço empreendido pela CCE que realizou todos os cálculos necessários em tempo hábil e muito rapidamente para que isso pudesse acontecer hoje essa deliberação e faço isso citando aqui o diretor o presidente do conselho da CCE nosso colega Rui Altieri e na sua pessoa cumprimento toda a equipe da CCE e em particular o conselheiro também conselheiro Marcelo Loureiro e a equipe da gerência do Edileo que é um funcionário da CCE e na ANEL que instruiu o processo em tempo muito rapidamente também eu quero agradecer aqui aos servidores Rafael Ribeiro Pedro Elias e Gustavo Matias respectivamente da SRG da SRM e da SCG e nas pessoas dos respectivos superintendentes o Alessandro Cantarino o Júlio César e o Carlos Cabral cumprimentar toda a equipe a toda a equipe dessas três superintendências a minha convicção é de que com essa deliberação de hoje o mercado de energia possa retomar sua liquidação plena e com isso possamos focar nossas energias e melhorar a eficiência e segurança de operações e abrangência do mercado a finalização do processo de judicialização do GSF abre um espaço importante para essa agenda de aperfeiçoamento do mercado no setor elétrico eram essas as observações que eu fiquei instigado a fazer por conta da manifestação do diretor Efraim a quem eu agradeço só fazer aqui uma observação bem rápida inicialmente o doutor Charles da Abragel e a doutora Isabela Ramagem estão com pedido de reunião no nosso gabinete então entendo que não acompanho já antecipadamente o voto do diretor Elvio no sentido de não tratar nesse processo de regulamentação entretanto como os recursos da resolução homologatória 29 e 19 estão na nossa relatoria haverá oportunidade para discutirmos o tema em sede de recurso eu também gostaria de citar de destacar a brilhante apresentação feita pela doutora Isabela Ramagem é muita felicidade nossa aqui na agência quando nós ajudamos a formar profissionais para o setor elétrico nacional então quando vemos uma ex-colaboradora participar do processo já de regulatório de forma tão brilhante a gente realmente tem a agradecer e é a nossa uma das nossas funções é essa então também parabenizar o diretor Efraim que orientou a doutora Isabela seguramente no seu seu programa de estágio aqui na agência e dizer que não temos como acatar o pedido como já foi falado mas seguramente em sede de recurso haverá oportunidade para que a Abragel traga as suas manifestações suas argumentações para que possamos tratar o tema no locus adequado então é esse os meus comentários também doutor Elvio faço coro a sua a sua fala no sentido de que o esforço foi hercúleo ele envolveu diversas instituições a parte de cálculo de todas as extensões feitas pela CCE em tempo tão hábil também mostra o comprometimento daquela instituição com o setor elétrico e com a agência com o ministério uma vez que esse compromisso foi foi feito foi feito por todos nós então esses são os meus comentários doutor Elvio parabéns pelo voto e também momento histórico participar aqui do encerramento dessa dessa lide né de forma bastante brilhante parabéns a todos doutor Elvio do prazo prazo de extensão de outorga de 144 usinas estou confirmando isso mesmo 144 usinas aqui mais prazo ganha são dois mil quinhentos e cinquenta e cinco dias que a usina de Itubiara e Porto Primavera que é antiga engenheiro Sérgio Mota e temos a usina de Serra da Mesa com dois mil e quarenta e oito dias e depois da tabela do ato normativo tem então especificado o prazo de cada uma dessas 144 usinas estou falando aqui as maiores o maior prazo delas em votação senhores diretores eu acompanho o voto do ilustre relator eu também acompanho com bastante louvor o voto do eminente relator da matéria doutor Elvio também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o prazo de extensão de outorga das usinas hidrelétricas participantes do mecanismo de locação de energia que repactuar o risco de orológico são 144 usinas próximo item item 2 processo 48500 4146 2021 52 recomposição temporária do custo variável unitário CVU da usina termoelétrica UTE Goiânia 2 com correspondente alocação de custos nos termos da terceira reunião da câmara de regras excepcionais da gestão hidroenergética a CREG realizada em 5 de agosto de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz pode dizer um segundinho só ministro olha só oi 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 o o o o E aí E aí Senhoras e diretores Perdão pela demora Mas já consegui resolver aqui Senhoras e diretores Na terceira reunião da Câmara de Regras Excepcionais Para a Gestão Hidroenergética Perdão, microfonia Na terceira reunião de Câmara de Regras Excepcionais Para a Gestão Hidroenergética Cregue ocorrida em 5 de agosto último Foi determinada que a ANEL Providencie medidas para a recomposição do custo Variável unitário das usinas termoelétricas Vinculadas com os contratos de comercialização No ambiente regulado do CCR Por sua vez, a Brentec Energia Proprietária da UTE Goianha 2 Que possui vinculação do CCR Solicitou à ANEL a aprovação do civil extraordinário Do valor de R$ 1.567,56 Senhores diretores É o que nós temos a relatar Tendo em vista o assunto ser conhecido de todos Procuradoria Bem, senhores diretores De fato, o assunto é conhecido Já houve na sessão passada Na reunião na RPO passada A deliberação de caso idêntico Da UTE Palmeiras de Goiás E o que se está a fazer É o cumprimento Da decisão da Cregue Então a Procuradoria opina favoravelmente Ao aumento do CVU que está sendo proposto Que foi determinado pela Cregue Senhores diretores Feito a fala do nosso Procurador-Geral Doutor Luiz Eduardo O que nós estamos a trazer Senhores diretores Nada altera na regulamentação Ou seja, na aprovação Que foi trazida na reunião Anterior Então, como esses dois assuntos Eles estavam caminhando Estavam caminhando juntos Foram deliberados na mesma sessão Da Cregue Não há novidade alguma No encaminhamento Que ora estou propondo Aos senhores diretores Dito isso, senhores E pelo assunto ser de conhecimento Geral e de todos Eu passo diretamente Ao dispositivo de voto Tendo em vista Que a gente está aqui Apenas no sentido De cumprir decisão da Cregue Por todo exposto E no que consta No processo 48.546.2021-5.2 Com base na determinação Da Cregue Voto por estabelecer As seguintes critérios Para a operação E contabilização de energia Da usina termoelétrica UTE Goiânia 2 Até 31 de dezembro de 2021 O custo variável unitário Excepcional para a operação Conforme a deliberação Da Cregue Será de R$ 1.423,43 Na data base De julho de 2021 A Câmara de Comercialização De Energia Elétrica Deverá proceder A atualização mensal Do CVU excepcional Estabelecido no item 1A Conforme orientação A serem promovidas Pela Superintendência De Regulação Do Serviço de Geração SRG O valor do CVU Excepcional Estabelecido no item E os respectivos parâmetros Físicos da UTE Goiânia 2 Deverão ser considerados No planejamento Da programação Da operação No despacho da usina E na formação Do preço de liquidação Das diferenças PLD Para os efeitos Da contabilização Do CCAR Incluindo receita De venda e ressarcimento Devem ser utilizados O CVU da usina Estabelecido a partir Dos respectivos contratos O incremento Do custo variável Decorrente da operação Da UTE Goiânia 2 Com o CVU excepcional Em relação ao despacho Que seria realizado Com base no CVU Estabelecido a partir Dos respectivos CCAR Será pago De encargo Para a cobertura Dos serviços De sistema Por razões De segurança energética Previsto no artigo 1º Parágrafo 10º Do inciso 1 Da 10.8.48.2004 Em consonância Com o exposto No artigo 2º Parágrafo 3º Da medida provisória 1.055 De 28 de junho De 2021 Ficam sobrestados Eventuais processos De desligamentos E de cobrança Referente à liquidação Financeira e de penalidades Do gerador Relativo aos débitos Constituídos Até as alterações Na CCAR Referente aos meses De dezembro de 2021 Retornando A partir da contabilização De janeiro de 2022 Com débitos Acumulados Durante o período E com as devidas Atualizações E correções monetárias Os resultados Os resultados dos geradores Decorrem dos processos De contabilização De energia No âmbito Da CCAR Relativos ao TECO E N2 Não estarão sujeitos Ao rateio Da inadimplência Do mercado De curto prazo MCPE Para os efeitos De atendimento A resolução Normativa 614 De 3 de junho De 2014 O operador Nacional Do sistema elétrico O ANS Deverá apurar As disponibilidades Da ONT E a goiânia 2 Objetos CCAR Considerando a geração E a disponibilidade Da usina Sem interrupção Do histórico De indisponibilidade E ainda Estabelecer Que a CCAR E o ANS Deverão se articular Para dar cumprimento Ao exposto Dos itens Acima Determinar Que a Brentec Encaminhe a anel Em até 15 dias A publicação Dessa decisão Relatório técnico Acompanhado De anotação De responsabilidade técnica Comprovando o valor Do consumo específico Utilizado para definição Do CVU Estabelecido no item 1A Ficando obrigado A apresentar mensalmente Relatório técnico Devidamente amparado Em RT Indicando o consumo Específico médico Observado na UTR E N2 Os quais serão Acompanhados Pela fiscalização Da ANEL Determinação De fiscalização Superintendência De fiscalização Serviços de geração E Superintendência De fiscalização Econômica e Financeira SFF Com apoio da SRG Afim de verificar A conformidade Dos valores declarados E caso seja apurado Que o valor declarado Pelo interessado Não represente O efetivo Custo variável Da geração O CVU Deverá ser revisto Assim como Recontabilizado Pela CCA É o voto Senhoras diretores Em discussão Os senhores diretores Só registrar A importância Dessa decisão Que materializa Um esforço Que está sendo realizado Pelo lado Da oferta Aumentar A oferta De energia Então nós temos Um grupo De térmicas Que estavam Com problema judicial Que trata-se de Goiânia 2 Que está em deliberação Com 140 megas Palmeiras de Goiás Que deliberamos Na sessão passada 180 megas Campina Com 130 Maracanauco 75 Pernambuco 3 Com 48 megas Para trazer A maior quantidade De megawatts Para a rede E com essa Deliberação Estabelecendo A CVU Dessa usina Será importante Para que a gente Possa contar Com 140 megas Justamente Na região Que está sendo Mais castigada Pelo longo Período De escassez Está tendo Seus reservatórios Num nível Muito baixo Que é a região Sudeste Centro-Oeste Então essa Essa decisão Aliada ao movimento De termos Uma importação De energia Da Argentina E do Uruguai Argentina Com gás natural Uruguai Sua maioria Eólica No mês de agosto A média de importação Foi de Mil e trezentos e cinquenta Megawatts Médios Associado A outra parte Das usinas Meshans O Ilhajona Com cento e setenta e sete Megas Termo Norte Dois Com duzentos e dez Megas Uruguaiana Quentos e sessenta e cinco Cuiabá Que também Continua na busca Por gás Quatrocentos e oitenta Megas E o fornecimento De combustível Para usina De Fortaleza Com trezentos e vinte E um megas Termo Ceará Que está funcionando A diesel Tem capacidade Do duzentos e vinte Está funcionando Parcialmente Com cento e cinquenta E Vale do Açul No Rio Grande do Norte Cento e sete megas Então esforço grande Para aumentar A quantidade De mega Geração na rede E amanhã Vai acontecer Um evento Muito importante A NEL deve Estar aprovando Hoje A entrada Em operação Comercial Da UTE GNA1 Serão Mil e trezentos Megas Que passará A ser disponibilizado Justamente Na região sudeste No estado Do Rio de Janeiro A um custo Para o consumidor De trezentos reais Um megawatt Hora É uma usina Que entra Na operação Uma hora Crucial Para o sistema E com um preço Um preço Bem abaixo Do que está sendo Despachado Para o consumidor Então ela agrega Na geração De energia E agrega Também Para que a gente Tenha uma Tarifa Adequada De geração A usina De GNA1 Deve entrar Em operação Portanto Na operação Comercial A partir De amanhã Quinze de setembro Então em votação A matéria Eu acompanho O voto Do relator Diretor Sandoval Está na sala Estou sim Diretor André Eu também Acompanho A proposta De voto Do eminente Relator Da matéria Doutor Efraim Também voto Com relator E proclamo Que a diretoria Da ANEL Por unanimidade Dos votantes Decidiu Estabelecer Os seguintes Critérios Para a operação E contabilização De energia Da UTE Goiânia 2 Até 31 de dezembro De 21 E todos os itens Então conforme Dispositivo de voto Do relator E dizer que a agência Está indo Fiscalizar em loco Ou é esta semana Ou na próxima semana Essas usinas Próximo Item 8 Processo 48500 02941 2020 E 25 Pedido de reconsideração Interposto pela Cantareira Transmissora de Energia S.A. Em faixa Espaço Número 1858 2021 Que indeferiu O requerimento Administrativo Interposto pela Recorrente Com vistas A revisão Da receita anual Permitida A RAP Em decorrência Da alteração Da alíquota Do imposto Sobre operações De crédito Câmbio Seguro Ou relativos A títulos Ou valores Imobiliários Ou IOF Aplicado A financiamento Obtido junto Ao Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico Social BNDES Diretor Relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto E a um pedido De sustentação oral Doutor Dana Senhores Diretores Muito obrigado Um momento Por favor Em nove de maio Do leilão Do leilão 1 de 2014 Para contratação De concessões Visando a prestação Do serviço público De transmissão Em cinco de setembro De 2014 Foi assinado O contrato De concessão Dezenove De 2014 Em trinta e um De agosto De 2015 Foi sancionado O decreto 8.511 Que ao revogar O inciso 30 Do caput Do artigo Oitavo Do decreto 6.306 De 2007 Fez com que As alíquotas Do imposto Sobre a operação De crédito Câmbio seguro Ou relativas A títulos Ou valores Imobiliários De OAF Deixassem De ter valor Igual a zero Em operações De crédito Efetuadas Pelo Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social BNDES Ou seja Dito de outra Forma De forma Simplificada O operador De crédito No caso BNDES Mudou As regras De financiamento Em 3 de março De 20 Por meio Da carta 7 No âmbito Do processo De revisão Tarifária Da concessionária A cantareira Solicitou A inclusão A consideração Dos montantes Referentes Ao IOF Sobre o financiamento Junto ao BNDES Que segundo a requerente Se tratava De alteração Tributária Cujos efeitos Econômicos Estariam protegidos Pelo contrato De concessão Em 6 de março De 20 Por meio Do memorando 48 A SGT Solicitou A avaliação Da matéria A superintendência De autorizações Permissões E concessões De transmissão E distribuição SCT Em 23 de março E 6 de maio De 20 Foram realizadas Videoconferências Entre a SCT E a cantareira A transmissora Foi orientada A entrar Com pedido Específico De revisão Tarifária Embasado Na alteração Da alíquota Do IOF O que foi feito Através da carta 19 De maio De 20 A cantareira Ainda apresentou Uma terceira Petição Direcionada Às superintendências SGT SFF E SCT Por meio Da carta 13 De 20 Em 25 De maio De 2020 Por meio Do memorando 113 A SCT Solicitou O parecer Da procuradoria Que respondeu Por meio Do parecer 197 Em 27 De abril De 2021 Foi emitida A nota técnica 238 Da SCT Recomendando A diretoria Negar provimento Ao pedido Da requerente Em 3 De maio De 20 O processo Foi distribuído Por sorteio A relatoria Do eminente Relator Da matéria Diretor Elvio Em 22 De junho De 21 Por meio Do despacho 1858 A diretoria Da ANEL Decidiu Indeferir O pleito Da cantareira Em 8 De julho De 21 A cantareira Interpôs pedido De reconsideração Em 19 De julho De 2021 O processo Foi distribuído Mediante sorteio A minha Relatoria Fizemos reunião Com o requerente No dia 12 De agosto De 2021 Senhores diretores É o que temos A relatar O vídeo De sustentação Oral Será apresentado Pela senhora Valéria De Souza Rosa Representante Da cantareira Transmissora De energia SA Olá Caixa Sob pena Sob pena Sob pena De se perpetuar A decisão Que afronta Legalidade E consequentemente A imprescindível Segurança jurídica No ambiente Regulatório De início É importante recordar Que a recorrente Sagrou-se vencedora No leilão Para o qual Foram consideradas Diversas premissas De acordo com a legislação Que a própria legislação Afasta expressamente Riscos ao particular Em determinadas hipóteses Dentre elas A do caso em tela A concessão de serviço Público envolve Sempre uma certa Partilha de riscos Entre o poder Concedente E o contratado Há riscos Que a concessionária Não está apta A suportar isoladamente Dentre eles Os riscos Atrelados A inovações Inesperadas Advindas Do próprio Poder público Vês que são eventos Não passíveis De serem mitigados Geridos Nem mesmo Previamente Estimados Pelo empreendedor Justamente por isso A legislação Veda a transferência Desses riscos Ao contratado Nesse contexto O ordenamento jurídico Aloca o risco Tributário De forma praticamente Irrestrita E invariável Ao poder público Já que as alterações Tributárias Advêm do próprio Estado Sem que o particular Possa prevê-las Ou evitá-las Ilustres diretores Não se pode negar Que as projeções Realizadas pelo Particular Podem ser pactadas Por atos E providências estatais Em relação a eles O particular Não dispõe De autonomia de gestão Porque simplesmente Não poderá definir Ou antecipar Os atos estatais Que serão praticados Sobre o caso Concreto Propriamente A lei nº 8.987 Em seu artigo 9º Determina que a tarifa Do serviço concedido Será fixada Pelo preço Da proposta Vencedora da licitação E preservada Pelas regras De revisão Previstas na lei No edital E no contrato Mais adiante O parágrafo 3º Estabelece que Ressalvados Impostos sobre a renda A criação Alteração Ou extinção De quaisquer Tributos Ou encargos legais Após a apresentação Da proposta Quando comprovado Seu impacto Implicar Implicará Implicará a revisão Da tarifa Em específico O contrato Garante A recorrente Que a ANEL Procederá A revisão Da RAP Durante o período Da concessão E que em atendimento Ao disposto Na lei Ressalvados Impostos sobre a renda A alteração De quaisquer Tributos Ou encargos legais Após a assinatura Deste contrato Implicará A revisão Da RAP Aqui Estimado relator E demais diretores Imprescindível notar Que os dispositivos Ressaltados Não deixam margem A dúvidas Que ao utilizar A expressão ampla Quaisquer Vinculada a um certo Efeito De comprovado Impacto O legislador Não faz qualquer Ressalva de inaplicabilidade A alterações tributárias Por exemplo Que impliquem Reflexos Nos contratos De financiamento Tal como definido Na legislação O direito A revisão É absoluto E surge Desde que a modificação Da carga tributária Repercuta Sobre os preços Contratados E considerados Na proposta Apresentada É preciso repetir Que os dispositivos Ressaltados Não introduziram Restrição Ou condicionamento Muito pelo contrário Quanto às alterações Tributárias O legislador Apenas excetuou Os impostos Sobre a renda Deixando claríssimo Que quaisquer Outras alterações De comprovados Impactos Devem Seja a revisão Da RAP Assim A alteração Da carga tributária Ocorrida Após a apresentação Da proposta E assinatura Do contrato Que repercutem No preço Contratado É causa De revisão Da receita Passa agora Propriamente A alteração Tributária Específica Que fundamenta O direito Da recorrente De ter A sua RAP Revista A época Da elaboração Da proposta Pela recorrente Quando do leilão Vigorava o decreto Nº 6.306 De 2007 Tal decreto Estabelecia Alíquota De 0% Do IOF Para operações De crédito Junto ao BNDES Mesmo após A edição Do decreto Nº 8.325 De 2014 A alíquota De IOF Permaneceu Sendo zero Contudo Em 31 de 8 De 2015 Ou seja Após a realização Do leilão E da assinatura Do contrato Por meio Do decreto Nº 8.511 De 2015 Passou a incidir A alíquota De 1.88% Do IOF Para operações De crédito Junto ao BNDES Diante dessa situação A recorrente No momento De sua revisão Tarifária Apresentou pleito A essa agência Uma vez Que a alteração Legislativa Na alíquota Do IOF Ocorrida De forma Superveniente Inevitável Gerou Obrigações Tributárias Imprevistas Não obstante O costumeiro Acerto O voto Do relator Teve como fundamento Os argumentos Trazidos pela Procuradoria Da Nel No parecer Nº 197 2020 E pela SCT Na nota técnica Nº 238 De 2021 Os quais Com o máximo Respeito Discordamos Já que acabaram Por considerar Premissas Que confrontam A literalidade Da lei E o contrato De concessão Inclusive Ao se afirmar Que não há lógica No contrato Proteger o que é De gestão exclusiva Do concessionário Como seria O caso Do plano de negócios Foi aduzido ainda Que a cláusula Sétima Protege apenas A alteração De custo tributário Que atinge O objeto Da contratação Indicando Que a estrutura De capital Efetiva Da concessionária Seria estranha Ao contrato De concessão E não Coporia O seu objeto Por essa razão Ela estaria Fora do escopo Da quarta subcláusula Todavia Não se trata De variação Do custo De capital De terceiros Mas da variação De ordem tributária Que sobre ele Incide Ademais A decisão Recorrida Não observou Que a implantação Da infraestrutura Pré-determinada É parte indispensável Para a prestação De serviço público Sem a construção Das instalações De transmissão Não haverá Operação E manutenção E consequentemente O recebimento Da RAP Ora Se o investimento Intensivo De capital Para a construção Da infraestrutura Licitada É não só Indispensável Mas efetivamente Parte do objeto Do contrato De concessão É evidente Que esse investimento Está contido Na RAP Veja-se o objeto E há que se considerar Ainda Uma outra questão Relevante Relacionada Ao financiamento De projetos De transmissão De energia Por se tratar De investimentos Intensivos De capital Que em sua maioria Demanda um financiamento De longo prazo É notório Que o BNDES É uma peça Fundamental Na estruturação Na época Em que o leilão Foi realizado Encontrava-se Um curso Política Governamental Amplamente Voltado A impulsionar Os projetos De infraestrutura Licitados A partir Do financiamento Por meio De recursos Públicos Com condições Diferenciadas Não praticadas Pelas instituições Privadas As condições Oferecidas Pelo BNDES Tanto Exerceram O papel Decisivo Nos modelos De negócios Para as concessões Licitadas No período Que a própria ANEL No leilão De concessão Da recorrente Ao calcular A RAP Máxima De cada lote Considerou O BNDES Participando Da implantação E compondo A equação Que resulta Na RAP Do empreendimento Assim sendo O leilão Baseou-se Em um conjunto De atos estatais Praticados Pela União Não somente Na condição De poder concedente Mas também Na condição De financiador Logo A recorrente Assumiu Os riscos Ordinários E de mercado Relativos A captação Dos financiamentos Segundo As condições Normativas Vigentes Na época Da elaboração De sua proposta E da assinatura Do contrato Porém Empresados Julgadores As alterações Estatais Supervenientes Que vieram A incidir Sobre esses riscos Assumidos Pela Cantareira Não se tornaram Nem poderiam Tornar-se Sua responsabilidade Daí O inconformismo Da recorrente A concessionária Não assumiu Por ocasião Do leilão O ônus Incerto E impossível De ser calculado De estimar Variações Tributárias Supervenientes O contrato De concessão Não impõe Tal responsabilidade A ela Mesmo que Correlacionando Ao financiamento Para a construção Do objeto Contratual Há fora os precedentes Indicados nos autos Que reforçam De forma analógica A viabilidade Do provimento Do pedido Da recorrente A exemplo Do mecanismo Utilizado Quanto ao Rede E do posicionamento Constante Nos esclarecimentos Do leilão Número 1 De 2009 Onde Ao ser questionada Sobre uma eventual Alteração de alíquota De ISS Incidente Sobre os investimentos Necessários Para a implantação Do lote A NEL respondeu Indicando a quarta Subcláusula Da cláusula Sétima Do contrato De concessão Como sendo A solução Para essa Majoração De tributo Mas há também Um recente precedente Da NTT Que deve ser analisado Ainda que existam Diferenças Substanciais Quanto à natureza E modelo Das concessões O que não se nega Em que pese As inegáveis Dessemelhanças Entre os tipos Das concessões O raciocínio conceitual Constante no parecer Número 1668 De 2016 Da Procuradoria Federal Da NTT Recepcionado Pela diretoria Colegiada Desta agência Em deliberação É relevante Para auxiliar Na resolução Do caso Porque com referência Ao artigo 9 Parágrafo 3 Da lei 8.987 De 95 Esclarece Que os contratos De concessão Atribuíram risco Decorrente Do aumento Do custo De capital Financiado As concessionárias Mas sem imputar Elas O risco Decorrente De alteração De tributo Que repercute Diretamente No custo Do capital Já que isso Implicaria A inlegalidade Tal qual No presente caso Assim Nobres diretores Ignorar o direito Da recorrente Implica Insegurança Jurídica E ilegalidade Que não podem Prosperar Num ambiente Regulatório Além disso Acabaria Por confrontar Os preceitos Que vem sendo Sistematicamente Reafirmados Por esta casa Quais sejam O respeito Aos contratos De concessão E estabilidade Regulatória Ante o exposto A recorrente Requer que Seu pedido De reconsideração Seja conhecido E no mérito Totalmente provido Para que a decisão Materializada No despacho Número 1858 De 2021 Seja reconsiderada Combinando No deferimento Do pedido De aplicação Da quarta Subcláusula Da cláusula Sétima Do contrato De concessão Número 19 De 2014 Para incluir Na revisão Tarifária Periódica O impacto Do aumento Superviniente De alíquota De IOF Em operações Contratadas Com o BNDES Muitíssimo Obrigada Pela atenção De todos Agradeço Imensamente A representante Da empresa A senhora Valéria de Souza Rosa Representante Da Cantareira Transissora De LGSA Pela sustentação Oral Que promoveu E passo a palavra A procuradoria Senhor diretor-geral Senhor diretor Também agradeço A sustentação Oral Realizada Por Valéria A procuradoria Se manifestou Por parecer Nesse caso E também Oralmente Na sessão Em que a diretoria Julgou Em primeira instância O pedido O que a procuradoria Falou E reitera É que A ANEL Ela não Contrata A operação De crédito Que é feita Pela concessionária A escolha É do financiador É risco Da concessionária Isso está alocado Na concessionária Em razão Do contrato De concessão E por essa razão A procuradoria Não vê elementos Para o acolhimento Do pedido Muito obrigado Doutor Luiz Eduardo Pela sua manifestação Vossa manifestação Também agradeço A manifestação Da doutora Valéria Sempre muito objetiva Nas suas sustentações Nas defesas Que faz aqui Na ANEL De forma Muito competente O processo Trata Do pedido De reconsideração Interposto Pela cantareira Transmissora De energia Em face Do despacho 1858 De 2021 Quem deferiu O requerimento Administrativo Interposto Pela recorrente Com vista A revisão Da sua RAP Em decorrência Da alteração Da alíquota Do IOF Aplicado Ao financiamento Obtido Junto A instituição Financeira Que neste caso Foi O BNDES Avaliar os autos Do processo Em caminho De decisão No sentido De conhecer Do pedido De reconsideração Para no mérito Negar-lhe provimento O despacho 1858 De 2021 Foi publicado No diário oficial No dia 29 De junho De modo que O prazo Para interposição De pedido De reconsideração Estendeu-se Até o dia 9 De junho De 21 Como o pedido De reconsideração Foi interposto No dia 8 De julho De 21 Ele é Tempestido E por isso Deve ser Conhecido Quanto ao mérito Em seu pedido De reconsideração A requerente Solicita Que A decisão Materializada No despacho 1858 Seja revista E reconsiderada Culminando ao final No deferimento Do pedido De aplicação Da quarta Subcláusula Da cláusula Sétima Do contrato De concessão 19 De 2014 Para incluir No processo De revisão Tarifária Periódica O impacto Do aumento Superviniente De alíquota De IOF Em operações Contratadas Com o BNDES Que até o momento Resultaria Em um impacto No valor Aproximado De 8 milhões De reais Assim A revisão Positiva Da RAP Da recorrente Fecha aspas O ponto central Na discussão Foi a alteração Promovida Pelo decreto 8.511 Do presidente Da república Em 2015 Que revogou O dispositivo Que previa As alíquotas Do IOF Teriam valor Igual a zero Em operações De crédito Efetuadas Pelo BNDES Parceando A incidir A alíquota De 1,5% Dessa forma A cantareira Pleiteia A revisão Tarifária Da RAP Nos termos Da subcláusula Quarta Da cláusula Sétima Do contrato 19 de 14 Encontra-se No voto Para pronta Referência Me permitam Aqui não Fazer a leitura Haja visto Ter sido Trazido Na sustentação Oral Da eminente Representante Jurídica Da cantareira Em seu pedido De reconsideração A requerente Não traz Elementos Novos Aos autos Do processo Os argumentos Foram Devidamente Me permitam Aqui dizer Competentemente Rebatidos Pelo parecer 197 Da Procuradoria Federal Como também Pela nota Técnica 238 E pelo Voto Do eminente Relator Do voto Condutor Doutor Elvio Guerra E que foi Materializada No despacho 1858 De 2021 Importante Esclarecer Que o equilíbrio Econômico Financeiro Da concessão Regido Pelas cláusulas De equilíbrio Ordinário E extraordinário Não guardam Vinculação Com a estratégia Gerencial Assumida Pelo vencedor Do processo Licitatório A decisão Concessionário A subcláusula Emissão Do instrumento Contratual A efetiva Estrutura De capital Utilizada Pela cantareira Não foi levada Ao contrário Ao contrato E portanto Não pode Ser protegida Por esse instrumento Tal entendimento Conforme Bem pontuado Pela Procuradoria Guarda Coerência Com decisão Do Tribunal De Contas Da União Que ao julgar Pleito Similar De concessionária De rodovias Deixou claro Seu entendimento De que os riscos De variação Do custo De capital Devido Atributos E encargos São parte Do risco Do negócio Atribuído E assumido Pelo concessionário Afastado Reequilíbrio Das tarifas Públicas Aplicáveis Ao caso Se o contrário Ocorresse Ou seja Uma alteração Regulamentar Que reduza O custo Do capital De terceiro A ANEEL Também Não deve Reverter Tal alteração Em benefício Da modicidade Tarifária Justamente Por se tratar De risco Ordinário Da prestação Do serviço Dito De outra Forma Se houver Alguma alteração No sentido Contrário A ANEEL Também Não deveria Rever O contrato E aí Nesse caso Em prol Da modicidade Tarifária Ademais Dada a simetria De informação Natural Do processo De regulação Dificilmente O regulador Teria Informação Completa Para proceder Reequilíbrios Desta natureza Essa simetria De informação Só reforça O entendimento De que o regime De receitas Máximas Típico Dos exitosos Leilões De transmissão Não atribui Ao regulador A obrigação De checar Os custos E estratégias De cada Agente A fim De alimentar O processo Tarifário Como ocorria Outrora Na regulação Pelo custo Do serviço Prestado Como bem Analisado Pela procuradoria Também É indevida A equiparação Aqui trazida Do No caso Do REID A incorporação Na RAP No impacto Da aplicação Do REID É determinado Pelo decreto 6.144 De 2007 E pela portaria MME 263 De 2007 A alteração Da RAP No caso Do REID Segue norma Expressa Excepcional E taxativa Sabendo De tal regra O transmissor Pode optar Ou não Por aderir Ao programa O que se aplica Ao REID Não tem vinculação Com alterações De tributos Não contemplados No REID Cujo impacto Na RAP Deve seguir A regra geral Do contrato De concessão Nesse sentido O requerimento Da cantareira Não é adotado Das mesmas razões E aparato Regulatório Que disciplinam O REID Não sendo A equiparação Entre os instrumentos Possível Do exposto Não há A juízo Desse relator No pedido De reconsideração Interposto Pela transmissora Cantareira Argumentos Para que Esta diretoria Revisite A decisão Que tomou Por meio Do despacho 1858 De 2020 Como já dito Subsidiado Pelo voto Do doutor Elvio Guerra Relator Da matéria Diante do exposto E do que consta Do processo 48.500 0029 41 De 2020 Voto por conhecer E no mérito Negar Provimento Ao pedido De reconsideração Interposto Pela cantareira Transmissora De energia SA Em face Do despacho 1858 De 2021 Que indeferiu O requerimento Administrativo Interposto Pela recorrente Com vistas A revisão Da receita Anual Permitida Em decorrência Da alteração Da alíquota Do imposto Sobre Operações De crédito Câmbio E seguro Ou Relativas A títulos Ou valores Mobiliários Aplicado Ao financiamento Obtido Junto Ao Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social BNDES Este é o voto Senhores Diretores Em discussão Matéria Em votação Eu acompanho O voto Do relator Doutor Elvio Está sem som Agora sim Dá para ouvir Agora? Agora sim Eu acompanho O voto Do relator Também Voto Com o relator E assim Proclamo Que a diretoria Da ANEL Por unanimidade Do votante Decidiu Conhecer Em numérico Negar Provimento Ao pedido De reconsideração Interposto Pela cantareira Transmissora De energia Em face Ao despacho Número 1858 2021 Que indeferiu O requerimento Administrativo Interposto Pela recorrente Com vistas A revisão Da receita Anual Permitida RAP Em decorrência Da alteração Da líquido De imposto Sobre operações De crédito Câmbio Seguro Ou relativas A títulos Ou outros Valores Imobiliários E OEF Aplicados Ao financiamento Obtido No Banco Nacional Desenvolvimento Econômico E Social BNDES Bom Senhores Diretores Considerando Que os Demais Processos Foram Retirados De pauta Pelo Respectivo Relatores Este é O último Processo Da sessão Então Assim Agradeço A todos Que nos Acompanham Até o Momento E declaro Encerrada A 34ª Reunião Público Ordinária Da Diretoria Da ANEL De 2021 Boa tarde Bom Almoço Boa tarde A todos Bom Almoço Boa tarde 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 Obrigado.